Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o vento. A gente tinha deixado para o encontro dessa semana algumas leituras, né? Algumas várias leituras. Entre elas, algumas bem estratégicas e outras complementares às estratégicas. Das estratégicas, existem dois textos que vão dialogar muito hoje, a partir do que a gente vai fazer sobre o movimento geral e particular, como a gente fez no Enquanto Passado. O primeiro texto forte do diálogo é o texto do Lênin. Imperialismo, fase superior do capitalismo, a partir da leitura muito particular, muito particular, da visualização dos impactos dessa nova fase do lado de lá, coincidência para cá, e dos impactos dessa nova fase do lado de cá, a partir das condicionantes de lá, que gerarão particulares condicionalidades cá. Então nós vamos dividir essa aula em três momentos. Um momento em que a gente vai situar o debate do imperialismo, a partir da diferenciação entre imperialismo e política imperialista, que é muito diferente. A gente vai depois discutir o segundo texto central do debate de hoje, que é o texto do Harvey, o novo imperialismo. Então, se vocês conseguiram ler, vocês vão visualizar, vocês vão visualizar, que ainda quando ele resgate o Lênin sem citá-lo, ele trata muito mais o debate da Rosa e da Hannah Arendt, com base na perspectiva de que novas incidências há da política imperialista sobre o território. Então esses dois textos hoje a gente vai trabalhar bastante, nesse movimento geral particular, e particular condicionando para dentro, dado o geral condicionador sobre ele. E depois que a gente fizer isso, eu estou entendendo essa aula como os nossos dois encontros, né? Não essa aula como hoje, essa aula como dois encontros contínuos. Um terceiro momento, que a gente vai discutir, não só as particularidades daqui, no âmbito do que a gente já entende, pelas disciplinas, pelos encontros, pelas matérias anteriores da mesma disciplina, sobre capitalismo dependente, mas especificamente sobre a importância de retomar a renda da terra para conectar a acumulação por espoliação, e portanto, a continuidade na fase superior do imperialismo, das expropriações, espoliações, expulsões. Tudo bem? Então eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre as leituras. O que vocês conseguiram ler? Como é que foi? Depois de reler o Leine, tantas vezes, o que vem de uma nova leitura? Porque não é qualquer autor, cada nova leitura, a partir do contexto político em que a gente lê, da mesma obra, da ênfase ao ponto da obra que a gente não tinha fichado nas leituras anteriores. Já repararam como é interessante o contexto? O contexto vivido me readequa para reler, desde um outro lugar, a mesma obra. Então, a gente pode ler essa obra 50 vezes, 60 vezes, estudando-a, que a gente vai tirar alguns pontos e você fala, poxa, nunca tinha visto por aí. Claro, porque a realidade tal qual ela se apresenta traz indagações formuladas de um processo histórico, contraditório, complementar, convulsionador. Então, esse é um debate interessante também. Como a obra, toda obra, ela só é atual se ela permite esse movimento. Para uma obra ser atual, eu tenho que visualizar os elementos que ela trata no meu cotidiano. E como a minha atualidade, a minha conjuntura, se conecta com uma estrutura, a obra só é atual porque ela fala da estrutura. A conjuntura falo eu, mas a estrutura apresenta ela. Por isso que a gente vai nos autores clássicos, atrás da estrutura, explicativa do movimento. Algumas coisas importantes, a gente não vai ter tempo para abordar o Lênin na complexidade que é de um intelectual militante que está, ao mesmo tempo em que vive todo o processo conservador de caçação e de caça aos bruxos e às bruxas, antitizar, da época, né? Também está vivendo um processo de construir movimentos revolucionários a partir de um ambiente absurdamente contra-revolucionário. Seja no interior da Rússia ou seja nas relações internacionais nas quais a Rússia faz parte. Antes do Lênin escrever essa obra específica, Imperialismo, que a gente vai ver, é uma obra de muito fôlego no estudo, né? Que culminou em 50 cadernos, 50 cadernos de estudos que deram essa síntese complexíssima. 50 cadernos de rascunhos que deram como resultado uma obra que foi escrita entre 2015 e 2016 e publicada em 2017 com muitas restrições, com muitas vedações, vedado esse termo, vedado esse país. Então, os prefácios do lei não os pulem, porque elucidam o contexto no qual ele está escrevendo e o impacto de se escrever num lugar cheio de caçações mencheviques, ou de uma social democracia absurdamente perigosa que se auto-intitula progressista, quando, na verdade, é absurdamente conservador. Então, ele está escrevendo o desenvolvimento do capitalismo na Rússia no início do século, em 1902 a 1905. Você tem o esboço de um dos textos de maior fôlego do Lênin, onde ele vai explicar por que a Rússia tem um atraso no desenvolvimento das forças produtivas frente aos países mais avançados da Europa, na tecnologia e no capital. E você tem, então, outros documentos sendo elaborados no calor do movimento revolucionário. Num contexto histórico, já, do início do século XX, de muita efervescência após uma grande crise de superprodução, que é a crise que vai de 1890 a 1910, que vai definir o auge da transição do capitalismo de livre concorrência para o capitalismo de uma nova fase, que é a que ele vai trabalhar. Então, esse texto é um texto que já tem como análise muitas outras leituras anteriores e produções anteriores demarcadas num estudo sistemático do Marx. Não só do Marx deu o capital, mas do Marx que chega no capital tendo passado pelos manuscritos, pela ideologia, por todos os cadernos políticos. Então, o Lênin chega nessas obras que parecem simples com muita apropriação do método em Marx. Com muita explicitação de que todo fenômeno precisa começar a ser explicado pela aparência. E que a aparência como ponto de partida me exige ir à essência para voltar na aparência requalificando o debate. Tudo bem? Então, quem não conhece o método em Marx ou quem tem dificuldade no método tem dificuldade em apreender os elementos que o Lênin está trabalhando. porque ele parte sempre da superfície do fenômeno e vai buscando as camadas mais profundas que explicam essa superfície. Por isso ele vai dizer o problema principal do Kautskyismo ou da traição do Kautsky é que ele acha que a superfície é o fenômeno. Ele acha que essa tendência à expansão do imperialismo é em si mesma o imperialismo. A expansão não é o imperialismo. A expansão é uma forma dentro do imperialismo. O imperialismo é um todo muito mais complexo. E leituras como essa complicam a análise mais profunda porque a superfície é mais fácil de aprender. Mas ficar só nela é muito mais perigoso porque não se consegue superá-la. Acaba-se internalizando a superfície como um movimento comum, contínuo e positivo. Diz o Lênin. Então, a primeira observação importante é que parecem ser somente 170 páginas. Sem citações diretas, né? Sem citações diretas. Texto corrido, poucas citações diretas. Poucas. Mas com mais de 150 notas de rodapé. Que tem que ser lidas. São mais de 180 livros lidos e são mais de 256 cadernos. Então, é um fôlego absurdo. É uma tese. Vocês estão entendendo o que é uma tese? Só que não é uma tese no sentido CAPES do século XXI que cobra o número de página independente do conteúdo. É uma tese que só conseguiu estar escrita em 170 páginas. Tudo bem? Bem-vinda. Porque é o resultado de muito estudo e de muita prática ao longo do estudo. Porque o que faz do Lênin um quilate diferente é que essa teoria está totalmente vinculada à sua prática revolucionária. não é um texto que dialogue com a academia do seu tempo. É um texto que dialoga com os operários do seu tempo. É um texto que dialoga com os lutadores do seu tempo. Então, o que inverteu é que a academia deixou de ser, de ter o Lênin como referência. E os textos não dialogam nem com a realidade e muito menos com o povo. Porque se atrelaram ao quante, primeiro, e não ao quário. Esse texto é quário. Mas tem muito quante. Isso que eu estou querendo dizer. Não é porque ele não é um manifesto, um manual político somente. Também é. Mas ele é prioritariamente uma síntese de estudo. Resultado de cinco cadernos de leitura. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ou se quiserem, dos manuscritos. Os manuscritos que culminaram no imperialismo face superior do capitalismo. Desse mesmo período vai ser também um outro texto fundamental de se ler para se entender a estrutura e a superestrutura, que é o Estado e a Revolução. Outro texto imprescindível para o debate contemporâneo. Porque exige entender que para pensar o que fazer, eu tenho que compreender o todo. E o todo do que fazer é a indissociabilidade entre estrutura e superestrutura. Então, esse é um texto muito difícil. Porque subentende-se que como base ele tem de referência a obra do Marx e o pensamento marxiano e a obra burguesa com a qual ele quer discutir. Portanto, esse é um outro processo de aprendizagem com o Lênin. O Lênin é sumamente respeitoso com os burgueses sérios. ele vai dizer é da burguesia, lê diferente de mim a atualidade, mas contribui para essa leitura. Por exemplo, o Bukhari. Por exemplo, ele diz, ele interpreta isso. O Bukhari. Por exemplo, o Hilfitt. Por exemplo, o Robson. São autores que ele está lendo. Inclusive, ele prefacia a obra do Bukhari, Imperialismo e Economia Mundial. E nesse prefácio, vale a pena ler, Imperialismo e Economia Mundial, ele vai falando das virtudes da obra e das deficiências da obra. Porque o Lênin está preocupado com uma teoria que dê vazão à estratégia e tática revolucionária. Entendem por que é uma obra difícil? Porque é uma obra que está, ao explicar a categoria, preocupado com a revolução. Ele não está preocupado em secar. Ele não está preocupado em secar a categoria só. Ele está preocupado em secar para superar na prática concreta. Revolucionar as bases que nesse momento prendem a classe trabalhadora de todo o mundo numa trampa absurdamente violenta. Que é a ideia de globalização e democracia. Quando na verdade é um novo momento de dominação colonial. Os termos dele. Então, em linhas gerais, eu precisava fazer essa introdução para situar vocês nesse exercício que vai do geral para o particular, da totalidade para a particularidade e que vai exigir compreender lá e cá esse movimento também das complexas categorias que estão amarradas para explicar o processo como um todo. Então, é uma aula mais densa que a aula anterior. Mais densa. Para amanhã a gente amarrar as duas. Então, vamos lá. O Leine, em geral, a gente pode fazer vários exercícios com o livro, porque é um livro muito didático. como ele vai situar o debate a partir de cinco, alguns dizem seis, categorias básicas, que são as formas como são os capítulos do livro, capítulo 1, monopólio, capítulo 2, oligarquia, os bancos, oligarquia, capítulo 3, exportação de capital. Então, supõe-se que o imperialismo é o estudo dessas seis variáveis que estão ali situadas nos seis capítulos. como método de exposição para o que eu quero discutir sobre América Latina, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou situar o imperialismo a partir dos três primeiros elementos que ele trabalha e vou situar a política imperialista a partir dos três outros elementos. Imperialismo e política imperialista são coisas diferentes. Então, o imperialismo tem como característica agora a transição da fase da livre concorrência do capitalismo clássico para a fase de uma concorrência mais concentrada em capitais. Ou seja, uma fase em que poucos capitais controlam expressivas porcentagens não só da produção como da apropriação dos resultados da venda da força de trabalho. E para ele mostrar então que a concentração é a capacidade de conformar um punhadinho de gigantes capitais, um punhado de gigantes capitais, ele vai mostrar então como está acontecendo esse processo no interior dos países que naquele momento, início do século XX, são hegemônicos. Então, ele vai usar os dados do sistema, coisas que a gente também faz muito, para mostrar isso. E um dos dados que ele usa muito interessante tem a ver com o poder dos Estados Unidos. Ele vai dizer assim, para vocês terem uma ideia de como esse processo de concentração e centralização do capital, depois eu vou explicar os termos, ele é forte. Em 1876, relativo a seis principais economias do mundo, capitalistas, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Japão e Rússia, essas seis economias eram responsáveis por 40,4 milhões de quilômetros quadrados de territórios anexados. Seis economias se apropriavam de 40 milhões de quilômetros quadrados de territórios. E elas mesmas, juntas, tinham só 16 milhões. 40 milhões de territórios mais 16 milhões é o total de quilômetros quadrados que elas tinham. Veja, o Lênin não está dizendo isso, mas já podem anotar isso. Isso se chama propriedade da terra. Seis economias anexavam colonialmente 40 milhões de quilômetros quadrados livres, sejam colônias, semicolônias, neocolônias, como vocês quiserem, depois ele vai definir colônia. E isso, em 1876, era igual a se apropriarem de uma força de trabalho de 273 milhões de pessoas. Vejam, seis economias, 40 milhões de quilômetros quadrados sob o seu controle e 273 milhões de pessoas sob o seu controle. Juntos, o que elas anexavam mais o que elas possuíam de próprio era igual a 80 milhões de quilômetros quadrados de posse da terra e 476 milhões de forças de trabalho. Para mim, é terra e trabalho. Portanto, não é só uma anexação colonial, é uma anexação da propriedade privada da terra em outros territórios e do trabalho assalariado livre ou não necessariamente assalariado, do trabalho livre de outros territórios, sob o meu controle hegemônico, chamado nacional, estado-nação. A primeira característica, então, é que a concentração de capital é igual ou equivale a um processo de dominação em que os grandes capitais vão produzir politicamente mecanismos que privarão seus concorrentes de conseguirem estar no mesmo estágio deles em apropriação de terra e de trabalho livre. Portanto, concentração de capital significa uma mesma empresa absorve vários processos produtivos e integra a cadeia produtiva como forma de reduzir custos e de limitar a concorrência. Portanto, o Lenin está dizendo que a concentração narra dois movimentos. O primeiro movimento que não pode ser confundido na história do capitalismo é o movimento de guerra intercapitalista. Não haverá paz entre capitais porque um disputará com o outro a anexação colonial o tempo inteiro. Ora, combinam, combinam estar juntos. Ora, dizem, não estamos juntos, vamos para a guerra. Eu financio o meu, você financia o seu país. Por trás da guerra tem grandes capitais. Então, a concentração de capital tem a ver com a capacidade de eu internalizar processos produtivos. Em outras palavras, eu trago para dentro da minha fábrica vários ramos de produção. Então, por exemplo, segundo o próprio Lênin vai citar, o Lênin vai dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos, no tema do ferro, eu internalizo extrair o minério, fundir o minério e transformar o minério em aço. Tudo isso dentro de um mesmo capital combinado. Eu associo, combino capitais e esses capitais ao combinarem processos produtivos entre vários ramos ditam as regras comerciais para fora. Então, em linhas gerais, a concentração é um termo técnico da crítica da economia política que mostra junção de capitais ou morte de capitais. Eu me fundo com eles ou eu os mato na concorrência para controlar processos produtivos. Só que, diz o Leire, eu não só controlo processos produtivos, eu também centralizo processos produtivos porque, ao ter sob o meu controle vários ramos de produção a partir da lógica combinada de produção de várias indústrias no mesmo processo de produção, eu também crio uma política de definição de preços de matérias-primas, de uso de matérias-primas, de controle de venda a inimigos com preços menores ou maiores. eu crio toda uma política jurídica, contábil para eliminar os meus principais rivais. Se quiser, isso se chama lei trabalhista. Eu crio toda política que facilite o meu poder concentrado ser o único no processo. Para isso, eu combino processos, combinação é o termo. a empresa A se soma à empresa B e elas montam um trust, um traste, um trust, o nome que vocês quiserem dar, com U ou com A. E esse trust, esse trust, porque não sei como se fala em inglês, então é trust, né? Esse trust vira o responsável por toda a superestrutura, por toda a dinâmica política das anexações coloniais, das alforrinhas nas anexações coloniais, o Lênin vai chamar das privações. Combinar é a arte de privar o concorrente de matérias-primas, tarifas alfandegárias, liberdade fiscal, remuneração trabalhista, é privação. E como eu combino? Crio políticas de cartel e criopolítica de trastes. Trastes e cartéis são formas político-jurídicas do capital reduzir custo e implodir concorrentes menores. Então, a concentração e a centralização do capital estão criando um novo processo, uma nova fase do mesmo capital que antes era muito numeroso, eram muitos e muito pequenos em tamanho de produção. Como ele está criando o novo e ele é muito diferente do velho, mas ele nasce do velho, ele nasce da capacidade de alguns terem acumulado mais capital que outros e de bancos se associarem a eles, como a gente vai ver depois. Então, uma característica estrutural, diz o Lênin, do imperialismo como uma fase superior que não tem volta atrás e que impacta as relações internacionais como um todo é a era dos monopólicos. O caráter estrutural dessa nova fase é que o capital está muito concentrado e centralizado em poucas ruas. Essa é a estrutura diferente. Não eram capitais que você sabia falar o nome das pessoas. agora são capitais em que o CNPJ esconde o CPEF. Você já não consegue identificar rapidamente quem é o dono da Samarco, quem é o dono da Bunger, quem é o dono da Cagil, mas você sabe que Samarco, Bunger e Cagil são gigantes. Então, é a era das corporações para usar um documentário importante, Corporation. É a era dos grandes capitais. Tudo bem até aí? O mecanismo de concentração e centralização tem a ver com a acumulação originária que se transformou em acumulação de capital. Produzir para o mercado, produzir em larga escala e criar mecanismos internacionais com base na compra e venda mediada pelo dinheiro. Então, nesse período anterior, o dinheiro tinha uma única função intermediária de compra e venda. O papel do dinheiro na economia de livre concorrência era compra e venda. ele era intermediário das trocas. Agora, as coisas vão mudar. Acho que é só se não ficar uma pratica do lado que eu gostei que eu não consigo entender. O que? Concentração. Concentrar é trazer para o mesmo setor vários ramos produtivos. Ou seja, internalizar na minha empresa vários capitais. Não, vamos pegar um exemplo concreto. Eu sou produtora do carro, tudo bem? para eu produzir um Ford, por isso eu estou sempre Fordida, né? É, se é traxa é Fordida. Para eu produzir um Ford, eu preciso de vários materiais. Quais materiais compõem um carro? Me deem os materiais. Não fala que depende, não. Não vem com esse nível de abstração. Fala dos materiais. Aço, borracha, vai. Alumínio, alumínio, motor, tinta, vai. Vidro, parafuso, estofano, tudo o que vocês quiserem. Estão vendo que um carro desmontado, ele é um monte de coisa? Sim ou não? Sim. Então, a primeira coisa, parafuso é uma empresa A do ramo de parafuso. Vidro é uma coisa B do ramo de vidro. Pneu é uma coisa C do ramo do pneu. Esses setores atuam cada um no seu devido lugar. O que a concentração de capital faz? A Ford faz? Joga para dentro dela fusões e aquisições. Ela fala, que tal a gente combinar nosso processo é igual um namoro. Um namoro bem safado. Vocês vão ver, porque eles não têm, a lógica deles é perversa. Mas é um namoro. Que tal fazermos juntos para ambos ganharmos? Você topa? Topa, mas todo amor não tem que ter combinações? A combinação é, pode ou não pode? O amor livre. Aí ele vai dizer, eu foge. Enquanto você estiver comigo, não, beleza? Enquanto você estiver comigo, você tem que ser fiel a mim. Por isso, se alguém quiser comprar o seu vidro, o preço tem que ser maior. Se alguém quiser comprar o seu pneu, o preço tem que ser maior. Porque eu tenho que ter uma vantagem competitiva. Então, o que eu estou combinando? Internalizo processos produtivos que reduzam o meu custo de produção com logística, com negociações, com concorrência concorrência e transforma aquilo em parte minha. Ao mesmo tempo que eu faço isso como parte minha, eu mino concorrente. Sim ou não? A forma de fazer isso é jurídico contábil. Cartel e trust. São mecanismos jurídicos contábeis de combinação organizacional. Por isso que a administração vai ganhar força. Vocês entendem? Que a administração vai estudar essas coisas? Vai estudar a administração da produção, a administração da gestão, porque vários capitais começam a se fundir no mesmo capital. Só para eu terminar a categoria. Então, concentrar é trazer para dentro o que antes eu tinha que comprar desde política que outros colocavam. Então, a combinação, a concentração tem dois mecanismos. Internalizo. Ao internalizar eu posso comprar o pequeno e dizer agora é meu ou eu posso dizer não, não compro, eu só me fundo a você. Só que me fundo sendo desigual, né? Me fundo sob as condições que eu coloco. Tudo bem? Isso é concentração. É um mecanismo inerente à era dos monopólios. E o outro mecanismo é a centralização. A centralização, vocês concordam que ao concentrar eu ganho muita força? Ao ganhar força, que tipo de centralização eu efetuo? Primeiro, no âmbito da produção. Qual? Todos os preços do custo de produção, todos os preços que encarecem produzir caro, agora vão passar pelas minhas políticas próprias de produção. Os meus concorrentes têm preços definidos desde mim e eu tenho barateamento dos meus preços quanto mais eu me fundo com outros capitais ou quanto mais eu incorporo outros capitais. Por isso as crises são boas pra mim. O que a crise faz? A crise faz capitais entrarem em dívidas, em concordatas. Quando esses capitais entram em dívida, eu que tenho acumulação de capital digo, bota o preço que eu pago. Aí ele coloca um preço e diz, não, pago 70%, quer agora ou não? Aí ele fala, preciso pensar um pouquinho. Ele falou, beleza, volta amanhã, pago 50%, quer? Aí, ou dou, ou dou, ou dou. Entendem o que que é? A concentração, ela é um mecanismo ao mesmo tempo de centralização econômica e política, porque acumula mais capital e ao acumular mais capital define as regras do jogo, pra dentro e pra fora da linha de produção. Tudo bem ou não? por isso que quando a gente falar o cartel, o cartel dos postos de gasolina, né, quando a gente vê o preço, a gente tem que relativizar isso porque o cartel do preço, que é verdadeiro, na verdade ele se instaura no valor, não no preço. Ele é só aparência, é cartel também, mas aquele preço tem como mecanismo estruturante a concentração de capital. Portanto, uma lógica de extração de valor em níveis ainda mais violentos de precarização da força de trabalho e de precarização do preço da terra absorvida, anexação colonial. Tudo bem? Sim ou não? Mas é, o Lênin fala muito da concentração e fala pouquíssimo da centralização, é verdade, isso é um problema. Não é possível falar de um sem o outro, são mecanismos intersociais. Então, o que é o monopólio? Defina o monopólio. O que é o monopólio? Assistente social sabe, todo mundo sabe, todo mundo é assistente social, não, né? Jornalista sabe, comunicólogo sabe, o que é o monopólio? Educação física é mais ainda. O que é o monopólio? É um jogo de tabuleiro, não sabem disso? O que é o monopólio? Não tem problema errar, só vai estar gravando, tudo bem, só vai errar internacionalmente, pô. Qual que é o problema para todo mundo assistir vocês errando? Ah, eu posso errar ou você não pode? Só ouve a voz, nada, porque eu vou pedir para você vir aqui na frente e olhar para nós. Mas o que é o monopólio? Vai, vamos, me ajudem. Vai, mano, o que é o monopólio? O que é o monopólio? Vai, falem várias coisas, não tem uma só, me dêem um elemento. O que é o monopólio? Redução da concorrência. Redução da concorrência em uma nova fase, mais severa, de um punhado de gigantes dominando todo mundo. O monopólio é a característica estrutural da nova fase. É a condicionante de primeira ordem da nova fase. É como se fosse o Transformers. É como se fosse o Transformers. Por quê? Parece que é um carrinho, mas aí, quando ele vai para a luta, ele se transforma. Só quem tem um chapolinho o dia todo do lado pode pensar uma coisa boa, Déssia. É isso mesmo. É isso. É isso. Mas é a aparência do carrinho, mas é o monstro dos vários ramos produtivos. Querem ver um exercício muito gostoso de vocês fazerem com o tempo? Para não parecer uma economia, uma aula de economia vulgar que eu estou falando aqui? Peguem como se constrói, como se constrói um avião da Gol no século XXI. É isso que o Lênin está dizendo. A Gol é a junção de várias peças, de várias partes do mundo e de vários ramos produtivos. Você tem vários setores produtivos dentro de uma coisa chamada avião e muito mais complexo. Tem a poltrona também, tem um monte de coisa ali. Muito complexo. Tem movimento da asa, tem tudo automatizado. Uma parte vem de um país, outra vem de outro, outra vem de outro. É um Lego. É um Lego. E Lego é caríssimo, é Lego mesmo. Porque o Lego tem os seus seminários, mas é um jogo muito caro. Uma caixinha de Lego, 150 reais. Uma caixinha. Uma caixona de Lego, ui, 400, né, 400, 500 reais. Hã? Hã? Porque tem Lego no celular. Você joga Lego no celular também, você monta. O que é caro, sempre caro. Lego é muito caro. O que não é caro é aquele que você vende que é o oposto do Lego, já viu? O popular é interessante, né? Só que aquelas peças daquele tamanho, assim, quanto menor a casa, maiores as peças pra montar, né? Você compra 10 reais e vem um pacotão assim de peças pra montar. Que aí a gente já brincou demais que isso, né? Porque é isso, né? É interessante o troço. A lógica de quanto menor, mais difícil pensar na montagem, portanto mais caro só pra alguns, né? E quanto maior, mais fácil fazer qualquer coisa, portanto pra muitos. Não subestimemos a lógica dos jogos. Ela é a lógica da hegemonia. Ela é a lógica de quem domina as relações sociais de produção. monopólio é a característica fundante da nova fase. Da livre concorrência pra uma nova era. Ainda mais violenta na apropriação da terra e do trabalho livre. Depois a gente vai ver se ele é assalariado. o banco tem. Pensando nesse exemplo do ramo como ministro, que ele já... E até o Leine traz aqui os bancos, né? Há um... Muito tempo atrás, uma torre me senta assim, havia bancos separados das montadoras, por exemplo, né? Eu não sei se a... Onde tem mais? Um exemplo é a... ou já tem um banco próprio, né? Por exemplo, de área de financiamento. até o que eles têm. Todos têm. A gente vai chegar nele ainda. Não é uma tarefa de financiamento. É, vou chegar lá. Calma. Deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar. Estou só começando. A fusão do banco. É. A mais importante fusão do monopólio é o monopólio bancário com o setor produtivo. A gente vai ver. Mas eu queria... Deixa eu só achar isso. porque esses dados que ele dá da indústria dos Estados Unidos são dados muito interessantes. Ele dá para vários países. Acho que está aqui, ó. Ó. Lá na... Quem tem um livro ou está com texto como o meu é porque não vai estar mesmo... Vai estar no capítulo da concentração de capital. Está logo na segunda página. Sim, ó. Em 1907. Em 1907. Aí ele vai dizer assim, ó. Aí no outro parágrafo. No outro país. Achou, Cris? Isso, cara. No outro país avançado do capitalismo contemporâneo. Contemporâneo para o Lênin é início do século XX. Olha só que interessante. Os Estados Unidos da América do Norte. Acharam aí ou não? Os que estão. Os Estados Unidos da América do Norte. Nos Estados Unidos. O aumento da concentração da produção é ainda mais intenso. Ele vai dar um exemplo do que a gente está conversando. Aí ele vai para as estatísticas formais e diz. Em 1904. Em 1904. Havia 1 milhão e 900 mil grandes empresas. Do total de 216 milhões, tá? Ou seja, 0,9% do total eram gigantes. Mas elas dominavam uma produção que tinha, que era, ficava com um total de 25,6% do número de trabalhadores e com o total de 38% de toda a produção do país. Mil, olha só, 1 milhão de empresas ficavam com 38% da produção e 25% da força de trabalho total. e elas representavam só quase 1% do número de empresas. Entendem o que é a concentração? E ele vai dizer. Elas juntas concentravam mais de 258 ramos da indústria. Aí ele vai dizer. Isso em 1904. Em 1909, cinco aninhos depois só. Cinco aninhos depois. eram 3 mil e 60 empresas que correspondiam a 1,1% do total com mais de 2 milhões de operários que eram mais de 30% do total de operários do país e 9 bilhões de produção que era igual a 43% de toda a produção. 1% de todas as empresas dos Estados Unidos concentravam quase 50% de toda a produção do país e 30% do número de trabalhadores. Entendeu o que é concentração, Albert? Ou que é outro número estatístico de Slane? Quando eu chegar nos bancos vai ficar ainda mais perverso. Vocês vão ver como isso vai ser. Eu estou mostrando que o monopólio é a cara do imperialismo. Depois eu vou mostrar descendo para outro nível a cara do monopólio que é o capital financeiro. Além de monopólio, pessoal, vocês não deixam eu passar para frente se não entendessem. Tudo bem? Além, então o monopólio é a cara estruturante. A cara estruturante dessa nova fase que é superior não porque seja melhor, mas é porque ela é muito mais coercitiva e consensual no teor da guerra. A guerra mudou. Veja, ele já passou pela Primeira Guerra Mundial, né? Já passou pela Primeira Guerra Mundial. Então, esse monopólio só virou monopólio porque contou com a ajuda de um capital chamado capital bancário. Que quanto mais ele crescia ou quanto mais crise ele, capital industrial, tinha, mais ele se ancorava nesse agente econômico para sair das crises ou para superar os seus concorrentes. Portanto, uma das características fundamentais do monopólio é que ele acumulou o capital, o capital industrial, acumulou o capital graças a sua relação direta com o capital bancário. o capital industrial, o capital produtivo, esse produtor de várias mercadorias que estão ganhando na escala e no volume, estão chegando como, depois, exportação de capitais no mundo, ele sempre teve um banco não só como intermediário das trocas, como eu havia dito, o que era comum na era da livre concorrência, mas como emprestador de dinheiro para ele ou aumentar suas coisas, suas empresas ou comprar novos ramos. Esse capital bancário, no entanto, começou a gostar do namoro e dizer, né, quanto mais ele cresce, mais a minha influência sobre os ramos que ele absorve também cresce. A tal ponto que eu começo a me perguntar, eu, capital bancário, por que eu também não me fundo a ele? se ele é o que está dando a virada da transição e eu sou o que empresta a grana para ele dar a virada, por que eu não ganho com a virada? Esse capital que até então só emprestava vai passar a ser um sujeito central do setor produtivo. A tal ponto que capital industrial ou produtivo mais capital bancário vão, como o Rio Ferdi me ensinou no capital financeiro se transformar numa nova figura, forma fenomênica da expressão do valor. E essa nova figura se chama capital financeiro, como é monopólio, monopolista. Então, volto, o que é o capital financeiro monopolista? É a fusão do capital produtivo, o que produz mercadorias para compra e venda de todas as espécies, presentes ou futuras, com o que empresta grana para isso. Antes eles eram formas funcionais diferentes, agora eles são forma funcional combinada. Em outras palavras, a Ford vai achar um tremendo negócio comprar bancos. E os bancos vão achar um tremendo negócio comprar empresas. Então, nós não estávamos falando de concentração e centralização do capital. Essa figura é a figura imprescindível da concentração. Quem? O capital bancário? Não. Ele já virou outra figura. Qual? O capital financeiro. E essa é a nossa dificuldade até hoje. A gente olha para o Bradesco e vê banco. A gente olha para a Vale, Samarco e vê empresa. Samarco e Bradesco são capital financeiro. portanto, estão juntos em vários ramos com dinheiro e com produção. Mas a gente ainda fica falando que temos que fazer o ataque aos bancos. Que banco, cara pálida? No início do século XX isso já mudou. A tal ponto que empresas nacionais como lá do Espírito Santo, por exemplo, Grupo da Dauto entra em crise, faz a sua própria financeira e começa a ganhar dinheiro emprestando, fazendo sistema de crédito. Mas ele não é má. A empresa quebrou, mas o banco cresceu. Olha que loucura. Americanas, várias lojas gigantes que têm seus próprios cartões. O capital financeiro, vocês entendem o que eu estou dizendo? É assim, vai na C&A ou vai em qualquer loja de supermercado, a primeira coisa que a Caixa é obrigada a te oferecer é o quê? O cartão. Por quê? Porque aquele não é só um capital comercial. É um capital comercial, mais capital industrial, mais capital bancário, que é igual ao capital financeiro monopolista. Roberto, só um exemplo, quem compra o forte atacadista, por exemplo, só aceita o cartão do decreto dele mesmo, não aceita outros cartões. Só aceita... Ah, então, você está dando uma característica do cartel e do trust, que é o quê? No momento em que eu fico forte tendo a minha própria operadora, eu digo, se quiser comprar comigo, só Pepsi. Jamais Coca-Cola. Se quiser comprar comigo na Burger King, a minha operadora combinada é X. Entende? Ô, McDonald's, você não pode chegar numa empresa que vende coca e perguntar, tem Pepsi? Só naquelas que são as tendinhas dos bairros, que aí tem tudo. mas nas grandes que estão combinadas, elas estão combinadas. Pra eu combinar que eu sou coca, eu nego a Pepsi. Pra eu combinar que eu sou Burger King, eu nego o McDonald's. Entendem? Ó, ful, tão ful, undidos. Com ou sem N, não sei se são eles tão fundidos, né? Mas a fusão provoca problemas aí. Moleculares, que nós vamos ver com raro. Tudo bem, capital financeiro monopolista? E é muito difícil pra nós discutirmos isso, porque a figura funcional ainda tá nas nossas cabeças. Mas isso desacredeceu no início do século passado. Roberto, é um processo contemporâneo que eu acho que não lembro pra gente hoje, que é desse período que é pouco debatido, mas o tempo leva, pra quem do Estado que é indígena, leva a reflexão que é a importância dos bancos, que não eram bancos, mas que eram os capitais equivalentes ao banco, que no caso das terras, tiveram entrelaçados com a igreja. Você vai encontrar hoje os registros, eu mandei esses documentos pra todos, no Rio de Janeiro, aberto, os registros bancários de financiamento do banco da igreja católica, que era coordenado pelos jesuítas pra poder viabilizar através de decretos e leis dos estados monárquicos, que nesse período do Leirinha era um pouco antes, mas eram 300 estados monárquicos, era exclusivamente financiado com o dinheiro da igreja, que é o primeiro banco. Só pra polemizar nesse sentido prático de como que é, dentro do que você coloca, essa essa desaparição e nova fundição, ela vem se reatualizando a ponto do banco não ser, inclusive, mais banco, ele é capital. Perfeito, excelente. E a gente, depois, quando a gente falar o imperialismo visto de cá, lá de cá, quando a gente vai discutir as nossas particularidades, isso vai aparecer ainda de forma mais evidente, mas é muito bem observado e a gente vai guardar isso, tá? É importante esse elemento. É, até porque, exceto o banco do Vaticano no século XX, todos os outros espaços da igreja foram já destruídos na era da reforma, né? Então, na transição do feudalismo pro capitalismo, esse poder absolutista da igreja católica, ele ruiu. Isso não significa dizer que ela sumiu. Ela criou novas formas de continuar poderosa, né? Exceto a constituição de um Estado próprio. Mas nas colônias... Não, tô falando de lá, tô falando de lá. Eu ainda tô do imperialismo do lado de lá. A gente vai chegar cá, que aí tudo inverte. mas sim, tá? Não é um ou outro, tudo bem? A gente vai... É um século porque o Estado do Vaticano é um Estado próprio. É isso que eu tô dizendo. Exceto ele. Exceto o Estado próprio que foi fundado, a estrutura de banco da igreja desapareceu. Como igreja banco. Isso não significa que ela não continue com poder. Ela tem terra, né? Quem tem terra tem posse da terra, tem uma das características do imperialismo. Que é... Foi como eu comecei mostrando que eu quero monopólio, né? A quantidade de terras e a quantidade de trabalhadores livres, como pássaros. Não esqueçam dessa frase da aula passada. Livres como pássaros. Tudo bem com capital financeiro? Vai, Albert. Já liu algumas análises que há uma sobreestimação que há pouco a ser que perde em vista também a base material. Que é um problema também. Tá, deixa eu falar. Não vamos entrar no debate agora, não? Vamos entender o Lênin primeiro? Porque senão, não vão avançar. Porque pra mim o Lênin tá perfeito. Mas senão, eu vou entrar no debate agora e vou me perder do que eu preciso trabalhar. anote, quero entrar nas polêmicas e a gente vai entrar, beleza? Mas agora eu não posso. Senão eu me perco. Tudo bem? Só uma lógica, é só uma lógica metodológica mesmo pra eu conseguir explicar. explicar. Então, no imperialismo, como método de exposição, eu vou definir essas duas características, monopólio e capital financeiro monopolista, como a estrutura do novo. O que que difere do período anterior da livre concorrência? Essa tessitura. Não são mais pequenos capitais, são gigantes capitais dominando o todo e esses gigantes capitais estão fundidos. em especial, o capital bancário com o capital produtivo. Então, o que define o imperialismo é uma nova fase sob a hegemonia desse agente econômico. Por isso, que o principal inimigo da revolução é o imperialismo. Sim, porque ele é a nova tessitura do capitalismo. Ah, mas o imperialismo não é sujeito. Não, ele é uma estrutura cujos sujeitos são esses, diria o Lênin, punhadinho de gigantes donos do mundo. Bom, então, no método de exposição, eu estou dizendo, expliquei o imperialismo como algo novo na estrutura do capital. Então, o imperialismo é estruturante a partir do século XX. De 1870 para frente, é ele. Portanto, tudo que vai acontecer no mundo vai acontecer sob a sua estrutura. Lembra da fundação lá da acumulação originária? Essa fundação morreu? Se ela é fundação, não. mas novas edificações precisam sustentar velhas estruturas. Quais são essas novas edificações nas velhas estruturas? Imperialismo. A era dos monopólios. Antes eram estruturas, agora é uma mesma estrutura de pouquíssimos capitais. Tudo bem? Então, o imperialismo é a nova tecidura de um mesmo processo, modo de produção capitalista. Bom, e que tem como característica algumas políticas imperialistas? Quais são? Se esse é o conteúdo, quais são as formas diferenciadas desse mesmo conteúdo? Ou renovado conteúdo? Então, veja, se o conteúdo ganhou uma nova tecidura e esse conteúdo é o imperialismo, expressão do monopólio na faceta do capital financeiro monopolista, que políticas que novas formas de intervenção sobre o mundo, terra e trabalho, essa nova tecidura efetuará. O Lênin, então, bom, só um termo aqui, só para vocês... Deixa eu só fechar isso aqui, por isso eu vou levantar de novo. Mas isso é muito importante, muito importante. Muito cuidado, porque, dado que a gente continua separando o capital bancário do capital financeiro, a gente continua vendo, então, aquele que emprega no setor produtivo é o capital produtivo e aquele que emprega no setor bancário é o capital serviço bancário. Muito cuidado, porque o capital bancário, ele define quem ele entrega e onde, porque ele agora é acionista do setor produtivo. Por exemplo, vou injetar grana, esse capital bancário, ao operar no setor produtivo, ele é empregador do setor produtivo. ele define onde produzir a nova bolha financeira especulativa da cidade, onde construir os prédios e quanto pagar para os trabalhadores da construção civil, porque ele não é mais intermediário só, ele é acionista. Então, mudou a forma da luta, no entanto, eu continuo com as expressões fenoméricas anteriores. O banco, trabalhadores do banco, a Samarco, trabalhadores da Samarco. Se a Samarco é capital financeiro, os trabalhadores da Samarco dependem da política do capital financeiro, que ele é bancário e produtivo ao mesmo tempo. E a gente continua falando em velhos processos, numa nova fase. Entende o que eu quero dizer, Cláudio? Não, fica muito abstrato. Eu estou dizendo que o Bradesco, ao comprar terra, define o preço do salário no campo, mas a gente continua vendo o Bradesco como um banco. O Bradesco está dentro do agroepop, é isso que eu estou dizendo. No entanto, eu não vejo no agroepop o Bradesco. Eu vejo máquinas, eu vejo a soja, mas o Bradesco não está ali, eu não vi o banco. Ele está ali, abre a composição, composição, ótimo, a composição acionista da Samarco, da Belgo, da Celor, da Vale. O Bradesco está dentro da Vale, o Bradesco não só definiu na privatização todo o rolê da privatização, como ele foi um dos principais compradores das ações da Vale. Então, o Bradesco não é banco, no entanto, na aparência fenomênica, ele também é, ele não é só, nem principalmente, mas também é. Tudo bem? Então, o Lenin vai definir assim, quem manda na era do imperialismo, uma pequena oligarquia financeira, e esse termo é importante, ele quer chamar de oligarquia financeira os novos senhores feudais do século XX, que não tem a ver com domínio de terra como antes, mas tem a ver ainda com domínio de terra. É fantástico! Ah, mas se o Lenin falou oligarquia é porque ele acredita no feudalismo no século XXI? Ou no XX? Para! Ele está ironizando com esse punhadinho de novos donos do mundo. está chamando, olha, essa oligarquia financeira é quem define as relações internacionais. Norte-norte, sul-sul. Inclusive, quem era metrópole no século XVII agora é colônia, senhor. No século XX, Portugal? Colônia. Espanha? Colônia. Portugal é tão colônia que a Inglaterra teve que tutorá-la, teve que segurá-la na guerra. Holanda, Espanha, Portugal, e Inglaterra. Inglaterra contra Holanda. Assim, ou França. Então, essa tutoria mostra exatamente que o que antes era metrópole agora é colônia ou semicolônia. Ou estados transitoriamente independentes, ainda que formalmente independentes. O uso do termo do marinho, está ali, da onde a gente usa. Mas vamos chegar lá. Então, guardem o termo oligarquia, eu queria que a gente discutisse isso. quando você entende o que ele está dizendo, você não confunde isso com o feudalismo. É torpe isso, confundir com o feudalismo. Não tem nada a ver. Ele está mostrando que, como no passado, eram poucos donos de domínios, agora também são poucos donos de novos domínios. Roberto, no exemplo anterior, quando você citou sobre a predominância do discurso da administração, não acredito que eu esteja correto, mas um dos fenômenos, a expressão utilizada por essas empresas ou os capitais, como você está explicando, a sua expressão fenômeno seria a holding. Portanto, como a detentora de empresas, de empresas de capital aberto, no qual a gente não sabe o CPF dos respectivos proprietários ou acionista ou whatever, mas que estão expressados na personificação, usando esse discurso da administração, a personalidade jurídica configurada a holding. É isso aí. E outra coisa que é interessante em cima do que você está recuperando, que é assim, é aí que vai crescer e que vai empobrecer na minha leitura, inclusive a lógica da ciência econômica, da ciência contábil, da ciência administrativa, vai tudo virar um estudo da fábrica. Quando a ciência econômica era ancorada na filosofia, na sociologia, vai ser uma instrumental contábil. Macro e microeconomia, oferta e procura, deslocamento da demanda, compra e venda. Inclusive, no caso do Brasil, abro parênteses, só para... Mas no caso do Brasil, na USP, essas ciências eram dadas juntas. Economia, administração e contábeis eram a mesma escola. Eram fundidas. No método da exposição, estou chamando isso de estrutura. Agora eu vou definir as políticas, o conteúdo e a forma, a nova forma dessa estrutura. Existem três grandes formas. A primeira forma se chama exportação de capitais. Esse capital financeiro monopolista, esse é o símbolo da exportação. Lá na balança comercial, já que somos economistas vulgares, importo, me importo pouco porque exporto muito. importação e exportação. A exportação de capitais significa que o capital financeiro monopolista descobriu uma nova forma política de anexação colonial. Primeiro, enviando para o mundo suas principais mercadorias. Quais? A primeira delas, estrada de ferro. A mais potente indústria do progresso. do desenvolvimento. E junto com a estrada de ferro, como eu sou capital financeiro, eu mando o que, Thaís? Eu mando estrada de ferro e mando o que junto? Se eu sou capital financeiro, eu sou junção do ferro com o que? Com o dindim. Com o dindim. Então, se a estrada de ferro é inglesa ou é alemã, eu mando o dinheiro do próprio país. Então, eu exporto capital na forma mercadoria e eu exporto capital na forma dinheiro. Investimento e dívida. É, por isso que do lado de cá tudo muda. Do lado de cá tudo muda. Mas vejam, a exportação de capitais para alguns autores é a principal política do capital financeiro monopolista. Por trás dela, abro parênteses, está toda a política desenvolvimentista que a gente vai incorporar no século XX. Toda está aí. Toda a ideologia do desenvolvimento está aqui. Fala, Crica. Fala. Fala. Assim, eu pergunto qualquer frase. Não, eu estou comendo só um tempo. Pode que quando a gente lê o governo e já lê o nosso formação e você vai atender a gente estava identificando os processos aqui, não de forma automática, mas de trabalho dentro do pago e que entra todo debaixo da dependência e que se acentua o processo de desenvolvimento disso. Mas você já enxerga o vago, você já enxerga toda a política. Vou botar em vermelho para depois quando a gente estiver do lado de cá lembrar disso. Mas está aqui a produção das ideologias que são políticas do desenvolvimento. Dá para ver o processo mesmo. O processo mesmo na Inglaterra precisava discutir da superprodução que tinha. Eu lembro de até se não me engano do Caio Prado, que vai falar desse meio com o Pinha Luiz, uma inflação que a gente entrou na Inglaterra. Como isso foi crucial para a referência do Brasil, de certa forma. Porque aí fez o Brasil um franguito de criatura. Mas aí se você parece essa relação da disputa seria mais ou menos três dítulos e pendentes do século XIX, a população com a Inglaterra vem com vocês porta matérias-primas, importa essas matérias-primas produzidas, pensar a ferrovia, por exemplo, importa os juros, também os juros que vêm juntos. É mais ou menos educar o dado do governo. Caio Prado, Lênin, Jacob Gorender, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, todos estão aí. Todos não saem daí. No debate da formação sócio-histórica, todos eles combinam. Até o Furtado vai combinar. O Furtado não vai ler diferente. Ele vai ler diferente a política que tem que sair daí. Mas a leitura estrutural está muito combinada. O Florestan... Não entre na América Latina agora. Só um outro exemplo que a gente tem sabe que o Florestan é a América Latina que explica muita coisa assim, que a gente é o Brasil e a de como é que esse processo monopolista e essa coisa da financiabilitação é necessariamente um processo de corrupção. Como é que essa oligarquia financeira obriga necessariamente a processos de corrupção à medida em que os processos têm que estar articulados. Então, para olhar desde a América Latina também se explica muita coisa de como é que se estruturam os processos a partir dessa ideologia do simbolitismo ancorada nessa população de dependência com as obrigatórias nascer por cento? Sigo? É isso aí. Não, e quando a gente ... Não, é... Só uma coisa, para comprar essas matérias... Melhor, para comprar esses produtos finais, como o trânsito exemplo, era necessário então fazer o impresso. É isso. É isso. É isso. Então, o nascimento da nossa dependência estrutural ele está ancorado... Não, não precisa usar o marinho se ele for muito gritante, usa o florestano. Mas o nascimento da nossa dependência estrutural está ancorado nessas duas características. Para trazer estradas de ferro eu tenho que trazer o dinheiro junto. Por isso, o Lênin vai definir a dependência, o Lênin, isso a gente vai ler, a dependência agora nos marcos da independência formal, ela é financeira e ela é diplomática eles lêem. Ela é política. Está no texto, vou ler. Marinho, mas quando dava dinheiro, dinheiro mesmo. Dinheiro, marco alemão junto com a empresa ou dona estadunidense junto com a empresa. Por quê? E tem uma outra coisa, curioso. O contrato que o Estado brasileiro fazia com a empresa pressupõe a intermediação do valor. O Estado não tinha dinheiro para botar e roubar. E nem a burguesia nacional tinha interesse. e saí do latifúndio agrário para outra coisa, porque ela ganhava muito dinheiro no latifúndio agrário. E a empresa de estrada de ferro só vence o capital for que ele atipular da empresa. Sim, não adianta você também trazer seu cofrinho. É isso, perfeito que vocês estão trazendo. Com mais um elemento que a gente não trouxe que é importante, mas só quando a gente se dá do lado de cá. Mas o que é importante? Esses caras são tão gigantes, esses punhados, Albert, tão gigantes que eles mandam a estrada de ferro, eles mandam o dinheiro e eles começam a comprar o minério de ferro. Combinação. Uai, eu não tenho que potencializar a nova indústria? Então, a extração do minério eu posso financiar também, mas bota a minha marca lá. A fundição do minério eu posso financiar também, bota a minha marca lá. A transformação do minério em aço eu posso financiar também, bota a minha marca lá. O que eu estou fazendo? Eu estou não só exportando capitais, aí que está a sacada genial do Leire. Aí que está a sacada genial do Leire. Eu não estou só exportando capitais, eu estou comprando terra e estou comprando trabalho. Sem que isso apareça na nova ideologia do desenvolvimento. É? O documentário eu não me lembro se é documentário ou filme, que eu vi agora na cabeça, que fala sobre a estrada de ferro lá da Amazônia. Transamazônica. A Madeira Mamoré. É Rio Mamoré. Madeira Mamoré. Madeira Mamoré. Madeira é uma estrada de ferro lá. É Madeira Mamoré. Agora eu não me lembro que é um documentário e um documentário também. É um documentário de Carajás. Agora eu não me lembro que é um documentário ou filme. uma novela Mad Maria. Tem documentário. Ah, tem aquele documentário dos irmãos? Mad Maria. É, mas tem o documentário da Madeira Mamoré que eles são os irmãos. É um documentário. Aqueles ingleses, Roberto, né? Então, olha só, pessoal. Roberto, eu queria acrescentar uma coisa na equilíbrica, rapidinho. A gente debateu na disciplina também. que é como os bancos, eles não chegam só para gerar e produzir valor, né? Eles também chegam para disciplinar o grupo de classes. Então, o Lenny mostra algumas passagens, né? Como é que os bancos entravam na negociação dos sindicatos. O sindicato entra em greve na empresa e aí a luta acontece, a reivindicação acontece e de repente o banco chama o gerente, olha, se vocês concederem o aumento, a gente corta o empréstimo. Né? Então, ele cita as atas das reuniões, né? Porque faz uma pesquisa em pílpia. E como isso também, do ponto de vista da luta de classe, é um problema, porque cria uma instância de poder e de mediação que não chega para o embate. Ela está fora do embate, mas ela é mais forte. Né? Na areia da... Não conhece. Não conhece. E o banco é aquela coisa sem pretéria, né? Não corpórea, aquele poder que ele não é material, né? E ele teve uma influência gigantesca no alargamento do processo produtivo e na transformação, na expansão da mais-valia absoluta, da extração da mais-valia relativa, na verdade, e com um certo debilitamento, né? No processo dos trabalhadores, revistas católicos e trabalhadores. Sim, porque fortaleceu o castral do outro lado, né? Deixa eu dar as outras duas, porque aí vai vir todo o turbilhão do Lenin sobre as políticas, né? A segunda forma desse novo conteúdo estruturante, condicionante, como diria a Vânia na aula passada, é a partilha do mundo entre os novos capitais financeiros monopolistas. Essa partilha do mundo, ela pode se dar via consenso ou via coerção. No consenso, você chama as empresas para fazer políticas comuns que destruam outros capitais. Na coerção, está enchendo muito o saco, cria políticas de destruição dela, por exemplo, coloca o preço bem abaixo do preço de mercado, porque você, como monopólio, tem acumulação de capital suficiente para segurar. Ela não tem. Então, em um mês, ela quebra. Aí você vai e compra ela. Então, a partilha do mundo entre os grandes capitais tem a ver com compra ou fusão em outros territórios, usando um termo muito do Harvey, é a nova geografia política do mundo. Agora, em vez das bandeiras das nações, eu tenho as bandeiras das corporações do mundo. Esse território da Coca, esse território da Nike, esse território da Zara, né? Então, está mudando o sistema colonial. agora, colônia e semicolônia tem a ver com a produção de políticas fortes, marinhas, ou débeis. A debilidade de uns reside em ter chegado atrasado no processo. E a fortaleza de outros reside em ter chegado primeiro nesse processo. Zuleia. A partilha do mundo é a reconfiguração geopolítica da guerra. O que é guerra? Com concorrência intercapitalista. Concorrência entre gigantes. porque o que interessa para o capital não é só a quantidade de matérias-primas para a produção presente. É a quantidade de terras que tenham recursos naturais, inclusive no futuro. Porque eu posso esgotar, né, territórios? Extrair tanto que eu esgoto, mas eu tenho um território inesgotável. Então, há uma nova política oligárquica que é a de ocupar outros territórios definindo-os como livres. Diz o Lênin, não é liberdade, é dominação. Não há liberdade. O século XX não é o século da liberdade. É o século da dominação. No entanto, a liberdade é a palavra mais vulgarizada no cotidiano do povo. O debate está a aula passada. Então, ele está dizendo que a partilha do mundo entre os novos capitais conformou um novo mecanismo de anexação colonial. É o mapa mundo das corporações. Não tem 15 bancos gigantes, não tem 20 empresas de aço gigantes, não tem 40 empresas de roupas gigantes, não tem 100 empresas de carros gigantes. são 10. O estudo dos matemáticos suíços, vocês viram esse estudo? O estudo da luminosidade no século XXI, da luminosidade, ele queria estudar a integração, eram dois matemáticos, não eram revolucionários bolcheviques, muito menos mencheviques. Eram acadêmicos estudando um tema específico, como se comporta a produção vista a partir do gasto de energia lá do alto do satélite à noite. A gente pode colocar o mapa. Ele foi fazendo isso e viu que só eram aproximadamente 5 mil pontos dispersos no planeta, 5 mil pontos responsáveis por quase 15 milhões de luminosidades. 5 mil, 15 milhões. O Lenin tinha falado que mil empresas eram responsáveis por 258 do Ramos. 5 mil, 15 milhões. 5 mil, 5 mil para um mapa-monde? Para um mapa-monde? Cuidado! 5 mil do mapa-monde que quando eu olho mais com calma, quem é essa aqui que está iluminando o chamado Coca-Cola, que eu abro o mapa dela, ui, veio um monte de marca que eu conheço, que é a Coca-Cola. Unilever, quando eu abro ela, ui, tem um monte de marca que já é dela. Ah, por isso que o Lenin deu o nome, capital financeiro, monopolista. 15 mil dominam todo o globo. Entendeu que o mapa-monde não é mais o das nações? O das nações era na era da livre concorrência. Agora é das nações ancoradas no capital financeiro monopolista. Por isso, esse tipo de partilha está conectado com outro tipo de partilha. Novas formas de novos processos estruturais ancorados em velhos mecanismos de guerra. Qual é? É a partilha do mundo entre as grandes potências. Aí é que o Raven vai entrar. Depois a gente vai ver. Mas, essa política de partilha do mundo entre as grandes potências mostra o quê? Que os estados nacionais que são sedes desses principais capitais financeiros monopolistas têm um poder hegemônico nas relações internacionais. Se dessas cinco mil empresas eu consigo mapear quais são as sedes delas, eu sei para onde todo o capital do mundo é jogado e para onde toda a política é irradiada. Portanto, o que é a partilha do mundo entre as grandes potências? Alguns países ficam gigantes porque são a sede dos novos gigantes capitais. Não tem 50 países gigantes. Tem uma disputa hegemônica entre 5 e 6. 5 e 6. Mas aquelas que foram gigantes no período anterior já não são mais. Pelo contrário, ex-colônias viraram gigantes Estados Unidos e América. Pelo contrário, era colônia no período anterior, agora é imperialismo. e é mais imperialista que Inglaterra, é mais imperialista que Espanha, é mais imperialista que Portugal, a tal ponto que vai reformular a política colonial de Portugal. Agora, as ex-colônias portuguesas são novas colônias estadunidenses. Por quê? Estados Unidos, Inglaterra, Inglaterra e Portugal, só que quem é Portugal, quem é Inglaterra, quem é Estados Unidos no século XX? é o território de irradiação das empresas sedes. Em outras palavras, sendo didática, a Coca-Cola atua no Brasil? Sim ou não? A Coca-Cola está no Maranhão? Está no Espírito Santo? Está em vários lugares? Mas onde está a sede da Coca-Cola? Em Atlanta, Georgia. Onde é isso? Atlanta, Georgia. Onde é isso? Estados Unidos. Então, significa um documentário, um documentário, ele é em três partes, ele é em três partes, que ele se chama Mundo Cola. É muito interessante, porque vai mostrar que é Coca-Cola. Bom, eu estudei esse documentário porque eu dou aula de capital financeiro, de imperialismo, mas a Coca-Cola, ela nasce em 1886. e ela nasce, é muito interessante, e tem um livro com esse nome, se chama Mundo Cola também, bem legal de ler, a história desse processo. Mas no período que ela nasce, em pleno processo de guerra no interior dos Estados Unidos, entre Norte e Sul, ela vai ter como política, então, uma, o Pemberton, que é o seu criador, ele só queria uma coisa com a produção da Coca-Cola, criar uma droga que substituísse a penicilina. Porque na guerra, estava havendo muitos processos, muitos processos de mutilações, a penicilina era um bem escasso e era necessário substituí-lo. Então, ele fez a junção de duas drogas, uma droga da América, que era a Coca, a Coca, e uma droga da Índia, que era a Cola, duas folhas. Então, o nome do produto, ele é originado de dois países, cuja anexação colonial está sendo feita, a folha de Coca e a folha de Cola. E essa droga era vendida, essa droga, ela era vendida nas farmácias, que se chamavam drogarias. E só por casualidade, elas viraram refresco. É bem interessante o troço. Bom, o Pemberton, o Pemberton, ele não era um visionário, ele morre logo, e aí quem compra, quem compra a marca, aí sim é um visionário, empreendedor estadunidense, já na era da concentração de capitais, que se chama Candle, que esse sim é o cara que vai fazer da Coca-Cola o império. Mas é interessante, eu estava lendo outro dia no Le Monde, também outra história anterior à da Coca-Cola, é interessante olhar a história das empresas, porque você vai vendo a anexação colonial. Mas sabe esse maldito desse ketchup? Erz, né? Erz, é Endes. Esse negócio é Reins, não sei o nome. Reins, 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 é esse aí? Ele é anterior. Reins, Reins, o que vocês quiserem. Reins. Bota o nome que vocês quiserem aí, mas é esse que todo mundo sabe qual é. Beleza? Ele é anterior à Coca-Cola. Ele é anterior à Coca-Cola. E ele é um dos maiores compradores de terras da Ásia. Essa empresa, que é capital financeiro monopolista, por que precisa produzir tomate de um tipo de natureza? E açúcar, então, de governo? Não, e sódio, né? E açúcar, e tudo. Todos os venenos. Aí eles vão mostrando, esse estudo vai mostrando, esse estudo vai mostrando a quantidade de venenos com o nome de ketchup, né? Hans, Reis, Reis, Reis. Essa coisa aí alemã horrível. Mas de fato, de fato, é o capital financeiro monopolista que, né? Nestlé é outro. Tetrapari, que é outro. Mais recente, porque é a embalagem moderna, né? Derivada do petróleo. Então, a partilha do mundo pelas grandes potências, diz o Lenin, vai me dar um exercício interessantíssimo. E agora eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui, que aqui está a menina dos olhos sobre o imperialismo. Lenin vai dizer, olha, essa partilha do mundo entre potências me exige, me exige discutir as diferenças, ou o que o Marx falou na se chamada acumulação ordinária, os diferentes tons da acumulação primitiva, os diferentes tons da política imperialista. Existem potências ainda coloniais, potências não, economias. Existem economias semicoloniais e existem economias que ainda quando já sejam independentes formalmente, está no leito, são realmente dependentes. Todo esse tipo de Estado nacional dependente ou periférico demarca as diversas formas de ação política do imperialismo no mundo. Não vai ser a mesma ação imperialista da Inglaterra sobre os Estados Unidos e dos Estados Unidos sobre Portugal ou Brasil. Vai depender do poder do seu capital financeiro irradiado para o seu Estado Nacional e da relação deste com essas economias, se mais ou se menos violento. Aqui está o miolo de explicação da relação entre Estados Nacionais. Fortes ideias. O Lênin, para quem leu o prefácio com cuidado, o segundo prefácio, ele diz assim, olha, não se esqueçam que eu estou escrevendo essa obra sobre censura, sobre censura. Portanto, onde eu estou falando de colônia, lê esse Japão. Onde eu estou falando de colônia, lê esse Inglaterra. Eu não estou chamando de colônia nos mesmos termos da oligarquia feudal. Eu estou chamando de colônia nos termos da oligarquia financeira. Presta atenção, eu estou sob censura. Então, vale repensar o que é Europa no século XX. Portugal não é nada mais para o capitalismo financeiro monopolista. Não é. É colônia, diz o Lênin. É colônia. Não tem ponta de capital financeiro em dez setores. Pode ser ponta em um setorzinho, mas que já está integrado. Nem Inglaterra pós-guerra. Inglaterra pós-primeira guerra mundial também não é mais a potência. Aquelas seis potências anteriores, aquelas seis potências já ruíram. Agora eu tenho no máximo três do Lênin. Eu tenho uma muito desenvolvida que é os Estados Unidos da América do Norte. Eu tenho uma tecnologicamente avançada que vem de processos muito diferenciados orientais, que é o Japão. E eu tenho uma que é muito atrasada no desenvolvimento das forças produtivas, mas que é muito potente em número de trabalhadores. A Rússia. Eu tenho três. Eu não tenho dez. Essas três, claro, eu ainda tenho algum capital forte na França, algum capital forte na Holanda, algum capital forte na Alemanha, que está atendendo a essa divisão que vai fragilizar mais ainda como hegemonia, Oriente e Ocidente. Mas essas três já definem a nova geografia política, Harden, do mundo no século XX. Essa geografia política não tem mais Europa como centro. Não é mais Europa o centro. O centro está na Ásia, e tem a Índia e a China, diz Lenin, como menina dos olhos da anexação colonial. O Japão quer esse território e os Estados Unidos também querem. Portanto, vai ter disputa entre eles e combinação entre eles. E pronuncia a Segunda Guerra. E pronuncia o que é hoje. O impacto do imperialismo chinês. Pronuncia o que é hoje. Mas ele diz, olha, lá está a disputa. Lá está a disputa. no Oriente. Por quê? Porque eu já expliquei desde o começo para vocês que todo o debate do imperialismo estrutural se faz sobre terra e trabalho. Não tem imperialismo se não tem terra, presente, futuro e trabalho. Quem produz a mercadoria de forma mais precarizada no processo histórico. Está escrito isso. Ele não precisa falar isso para dizer isso. Está lá. A anexação colonial é terra. Ou se quiserem, a anexação colonial é território. para ser mais rigorosa. E território é recurso natural, recurso mineral, gente, seres vivos. É tudo, né? É nós. É tudo. E a ideia de que tem que ser levitado de consumo também do governo? Eu vou chegar. Só nessa questão da partilha. Os estados nacionais, Albert, os estados nacionais antes hegemônicos das bandeiras estão sendo substituídos pelos capitais financeiros monopolistas hegemônicos. Eles estão em pouquíssimos países. Mas eles vão mandar a nova tessitura do mapa. Faz de conta que esse é o mapa MUNDI. O mapa MUNDI vai ter três grandes centros. Um centro na Ásia, um centro na América e alguns centrinhos aqui. Não tem nenhum centro aqui, não tem nenhum centro aqui e não tem nenhum centro aqui. Simples assim o mapa geográfico. Simples assim. Quando você bota a Ásia, você bota a Rússia junto ou não? Não. A Rússia é porque para o Lênin o estágio de desenvolvimento das forças produtivas da Rússia não está comparado com esses dois, né? Então, ela é gigante na potência, mas ela não é capitalista na competição. Tanto que ela é uma... Ele vai... Quando ele vai falar do imperialismo, lá no capítulo último, né? Então, sobre o imperialismo, ele vai dizer assim, o imperialismo é a antessala da Revolução Socialista. Vamos dar um outro termo. Mas a antessala da Revolução Socialista é a Rússia, por isso que eu não vou colocá-la aqui. Ela não é esse capitalismo que eu estou desenhando. Ela é como se fosse uma nação fraca mediante capital financeiro francês, né? Ela é a economia dela. Super dependente do capital financeiro francês. Isso aí. Perfeito. E do francês, do holandês e do alemão. É. Então, veja aqui, só para eu matizar bem isso aqui, essas colônias, não estou falando de feudalismo, estou falando de imperialismo, essas colônias mostram o quanto esses estados hegemônicos, pouquíssimos, vão definir a nova política externa do mundo. Não só em preço, CEPAL, literariação dos termos de troca, aula do Nildo. Não é em preço que eles estão definindo. É em produção de valor ou de mais-valia. Eles estão definindo a condicionalidade, Vânia Bambirra, do desenvolvimento do lado de cá. Onde é o lado de cá? Bom, se eu for estudar a Europa, o lado de cá é a Europa, porque ela perdeu a sua hegemonia. Se eu estiver na África, eu vou estar na África. Nós estamos na América Latina. Então, o nosso lado de cá vai ser América Latina, vai ter particularidade. Os outros, não sei porque não estudo mesmo. Não sei. Porque eu precisaria conhecer a formação sócio-histórica, conhecer o processo para falar bem sobre isso. Eu não conheço bem. Formação sócio-histórica de Portugal, Espanha, Inglaterra. Inglaterra a gente conhece um pouco mais porque é a nossa raiz. Mas os outros, só conheço do capitalismo comercial em diante. Não sei a história anterior. Eu não tenho a menor condição de falar sobre isso. Sobre o quilate dessas colônias no século XX, que o Lenin está estudando. Ele diz só. Lugares miseráveis, diz o Lenin. Lugares que ficaram velhos antes mesmo de ser novos. Colônias. Do imperialismo. E outras. Tem umas interessantes. Que conseguiram internalizar mercado interno, consolidar as ideologias do desenvolvimento e serem estados intermediários. Alguns ganharam, viraram semicolônias. Não são colônias. O que o Lenin está chamando de semicolônias? Economias potenciais. Como o mercado, bem agora. Interno. Não há muitas no mundo também não. Estou falando de produzir dentro. Eu, capital inglês, vou para essa economia, crio uma estrutura e produzo ali dentro a mesma dinâmica que eu produzo no meu próprio país. Só que eu transfiro o valor. Nildo, né? Independência. Transfiro o valor. Bom, quantas economias há, sim? Um par delas em vários continentes. No caso da América Latina, do lado de cá, há pelo menos quatro. Que são as que a Vânia está chamando de economias do tipo A na aula passada. Lembra? Quais eram? Chile, México, Brasil, Argentina. Ainda assim, Brasil é o maior parque industrial. Não, eu estou em 1917. 1917. Você tem razão em colocar uma coisa. em 1917, eu olho para o parque industrial dessas economias, elas já têm embrionárias, algumas, como o Brasil, mas avançadas, outras, como, por exemplo, o Paraguai, que eu destruí. O Paraguai era a maior economia industrial do início do século XX. Em petróleo, em energia. Olha o que foi a guerra do Paraguai para aquele lugar. Era mais avançada que o Brasil. Em economia industrial. por ser colônia espanhola e por estar sob tutoria inglesa. Nesse período do século XIX. Diferente das colônias portuguesas. A dimensão territorial do Brasil faz diferença. A dimensão territorial do México faz diferença. porque para a nova anexação colonial o tamanho é importante. Não para o mercado presente, mas para o mercado futuro. Então essas não são quaisquer economias intermediárias. São economias que vão ser reservas de terra para mim. Reservas de terra. O Paraguai não vai ser reserva de terra. O Chile não vai ser reserva de terra. O Equador não. Reserva de terra mesmo. Pensando o quanto eu posso extrair recursos ao longo de 100 anos. Olha a quantidade de minerais que eu posso extrair da Amazônia ainda. Ui! Depois de 500 anos de extrativismo. Eu ainda tenho mais 300 ali. Lembrando, né, que a América Latina se vocês pegam o estudo da CEPAL sobre os recursos naturais do continente ela responde por parte expressiva da bauxita, do lítio, do ouro, da prata, do zinco, do nióbio, do sal. Então a capacidade do petróleo, do gás, a capacidade de extração dos próximos anos faz do território de cá uma mina. Como é? É mina mesmo? Mina terrestre? Sabe que é mina terrestre? É tão rico que se eu pisar eu exploro. Essa é a intenção. Está cheio de minas aqui. Aqui, para a galerinha da questão agrária, está o sistema nervoso central do debate. vamos amarrar esse mapa bem do que o Leilin está definindo como imperialismo e política imperialista para a gente fazer o imperialismo do lado de cá. Então, uma vez estruturado o imperialismo e eu... o polvo não é isso? O que é um polvo? polvo. Um polvo. Polvo. É um molusco? É um molusco que tem uma cabeça e tem um monte de tentáculos. Sei lá se ele é molusco. Beatriz falou que é. Se não for, você sempre põe. Se não é um molusco, um polvo não é isso. Vamos para ele tudo. Vai, bota aqui no polvo. Deixa o meu desenho aqui. A cabeça do polvo e o corpo do polvo para não ter dúvida, né? E o corpo do polvo é o imperialismo, tudo bem? É a estrutura. Como é que ele se materializa na prática, no mapa-mundo? A partir dos seus tentáculos. O que são tentáculos? São as políticas imperialistas. Uma na forma de exportação de capital, outra na forma de partilha do mundo entre capitais, partilha do mundo entre estados nacionais e por aí vai. Empréstimo de dinheiro, venda de mercadorias, venda de indústria, tudo bem? Compra de terras, definição de preço em outros países, ok? Esse desenho? Esse é o desenho do que a gente viu agora. No entanto, isso vai estruturar, estruturar o outro, a inversão do mapa-mundo. Eu estou vendo o mapa-mundo desde cá. Agora, eu vou dar um giro no mapa. o que é centro, está definindo as bases do que vai se definir como periferia. Agora, eu vou inverter o mapa e vou chamar, vou explicar por que essa periferia, a verdade, é o centro. É o centro do capital financeiro monopolista. Por isso, suas políticas internas não podem ter autonomia. Por isso, suas políticas internas não podem ser soberanas. por isso, seus estados nacionais não podem ser do bem-estar social. Por isso, ela é eminentemente agrária. E o seu desenvolvimento é sui generis. Tem outras... Gente, eu estou gritando demais. Vamos fazer o intervalo porque a gente vai para o lado de cá. Mas deixa eu só afincar isso. Girem o mapa-mundo na cabeça de vocês. Ele... O sul agora é o norte das ações. O sul como o norte das ações. Não o sul no sul. Se existe um norte no imperialismo, esse norte é o sul. Entendem o que eu estou dizendo? Ou está muito abstrato? Está muito filosófico? Não. Eu estou dizendo que só há imperialismo porque no sul estão as reservas de recursos minerais, as reservas de recursos naturais, o povo, classe trabalhadora precarizada desde o nascimento do capitalismo sugere. Então, coloquem o sul no norte das ações ou da política imperialista. Qual o norte da política imperialista? O sul. Qual o norte da política imperialista? O sul. Por que o sul? Aí a gente vai começar depois do intervalo a ver. A América Latina não é o capital industrial, é o capital agrário. esse capital agrário tem como característica metabólica o monocultivo, a estrutura latifundista, ou seja, o monopólio da posse e do uso da terra, depois o monopólio da política do Estado, né? E essa característica vai exigir que a gente, então, volte a estabelecer na fundação estrutural das bases imperialistas sobre o nosso norte de ação, sobre o norte que somos para o imperialismo, três questões chaves que a gente pouco estuda, porque a gente se centra no capital industrial e aqui a dinâmica do capital agrário. Essas três questões são o que se explica como teoria da renda da terra em Marques. que nós vimos nas economias centrais metropolitanas como aquele parasita que só por ter terra se apropria de parte da produção do capitalista industrial ou do capitalista agrário. Lá, cá não, cá é um outro debate, porque o arrendatário e o proprietário serão figuras que se mesclam. a partir do século XIX com base na lei de terras e com base na legalização do que o Cueva chama de Estado Nacional Periférico ou Latino-Americano. A renda da terra tem três características. A primeira delas é que só por ter terra a anexação colonial não é expansão de domínio. Nós não vimos lá no imperialismo que a anexação colonial significa o quanto os capitais cujas sedes são em algumas economias hegemônicas dominam o mapa-monde. A anexação colonial então tem a ver com renda absoluta da terra. É só possuir terra é renda absoluta. Sem trabalhar eu já tenho domínio sobre a principal matéria, a prima produtora de outras, todas as mercadorias do mundo. Então, uma das características do norte da anexação colonial sobre os nossos territórios é a quantidade de terra. A terra na América Latina é central para a acumulação de capital imperialista. Assim como a terra foi central para a acumulação ordinária. Então, no período colonial e no período imperialista a nossa função continua sendo a mesma. Doar a terra para o imperialismo ou doar a terra para a metrópole. Tudo bem? A renda absoluta é aquela que mesmo parada me dá poder. Porque eu posso vendê-la, eu posso alugá-la, eu posso trocá-la, eu posso queimá-la. O uso que eu faço da posse que eu tenho eu defino. Aí que está. Eu defino quem é esse eu. Se no imperialismo esse eu é o capitalista industrial, e aqui? Aqui nós vamos ter duas figuras. Nós vamos ter o capitalista industrial próprio do capital financeiro monoponista, que é o que está abrindo estradas de terras e prestando dinheiro e comprando parte do setor produtivo que vai se instalando. E nós vamos ter os ex-donatários que vão ser agora os primeiros grandes proprietários de terra formal a partir do monocultivo do café. Se a cana é uma característica, no caso do Brasil, uma característica dos engenhos do período colonial, o café é uma característica da transição para o capitalismo independente. Então, vejam que existem dois capitais ocupando a terra. Um capital forâneo e um capital local. Esses dois capitais ocupam a terra e o uso que vão dar a ela vai depender de outros fatores. Toda vez que eu uso, diz o Marques, a teoria da renda da terra, toda vez que o uso é da renda da terra na sua feição absoluta, o tipo de trabalho próprio dessa extração de valor é a mais valia absoluta. eu tenho grandes extensões territoriais com baixa tecnologia utilizada e muita mão de obra explorada seja na forma escrava, servil, ou livre, ou assalariado. Então, a característica desse período analisado da renda absoluta da terra é que eu tenho uma subsunção uma subsunção formal ancorada na mais valia absoluta. Subsunção formal significa dizer que o estágio de desenvolvimento das forças produtivas ainda não é avançado, ainda se apresenta nas feições do período anterior, que muitos vão definir como cueva pré-capitalismo ou outros créditos economia que não é capitalismo e sui gêneros. É, mas ou no Lênin neocolonial, que não é nenhum desse debate, nem esse debate do feudalismo nem do pré-capitalismo, é imperialismo. Ou colonialismo no imperialismo diz o Lênin, não tem nada a ver com o feudalismo, tem a ver com uma nova fase superior de apropriação da terra e despropriação e expoliação do trabalho. Muito bem, à medida que esses capitais vão implementando os processos de industrialização, a forma de extrair valor desse tipo de capital central no norte vai sendo modificada para o que a gente entende com o mais valia relativa, que é a subsunção real. Eu deixo de ter um processo de reprodução simples e passo a ter um processo de reprodução ampliada do capital. Isso significa dizer que eu tenho aqui uma renda diferencial muito vinculada a fertilidade do solo, a localização das terras e a inclusive implementação de algum recurso técnico proveniente de ampliação da escala de produção do campo. Que eu tenho a renda diferencial do tipo 2 que aí sim é o estágio mais avançado de extração de valor da mercadoria terra capitalista. Que aí sim é o uso de tecnologia se quiserem no nosso caso de mecanização do campo pós-ano 60. Beleza? Então vejam o norte da anexação colonial o norte anexação colonial do imperialismo é o capitalismo agrário. de economias do tipo A que são as mais desenvolvidas como nós vimos na aula passada. São as que se industrializaram antes do século 19 século 20 desculpa antes de 1910 que a Banda estava realizando antes do primeiro guerra. Depois até o pós segunda guerra já tem uma matriz industrial mínima. Chile, México, Brasil e Argentina. Essas economias do tipo B e do tipo C da Vânia vão chegar nesse processo ainda sendo agrárias só depois de 1945. Só depois da segunda guerra mundial. Entendem que quanto mais atrasadas no processo essas economias mais renda da terra elas geram para aquele mesmo capital financeiro monopolista. lembrando essas economias são diferentes e portanto potencializam uma desigualdade que é produtiva para o imperialismo. Por isso elas são o norte ainda que estejam no sul. então economias do tipo A até os anos 30 economias do tipo B pós anos 30 e 45 período economias do tipo C pós 45 todas elas geram pro imperialismo renda da terra para dentro acumulação de capital e para fora transferência de valor. então nós temos um problema para a gente debater junto mesmo pela sua experiência a partir do que eu quero debater eu não tenho do mesmo. Nós temos um problema porque todo o debate da dependência está ancorado no capital industrial imperialista mas não está ancorado no capital agrário das economias dependentes. O capital industrial imperialista lê esse capital financeiro monopolista é uma feição de todo o processo a outra feição própria é o capitalismo agrário. Isso nos permite trabalhar a tese de que na verdade a estrutura da dependência se explica na questão agrária e não no capitalismo industrial. O capitalismo industrial nunca foi o centro da produção latino-americana todo o contrário o capitalismo industrial pautou o campo veja dizer que ele não é o centro não significa dizer que não é importante significa dizer que o teor massivo de extração de valor está no campo e não na cidade por isso a forma de extração de valor mais usual da América Latina até os anos 60 é a mais valia absoluta o campo na América Latina ainda não é industrial portanto não é renda diferencial do tipo 1 e 2 é renda absoluta para ser mais específico eu estou falando de toda América Latina eu não estou falando de Brasil estou falando na tipologia da vania é tão real que as nossas economias só vão se urbanizar quase 70 tudo bem vamos pegar a Argentina que é um pouco antes 54 54 ontem a geração que nasceu em 54 ainda está viva ou não os velhos de hoje são a geração dos anos 30, 40 e 50 então é recebido o Nilda é de 59 por isso é o mais de 59 eu não quis dizer isso edita hein Cláudia o Nilda é de 59 é o mais de 59 fica claro o que eu estou dizendo pessoal o que eu estou dizendo é que a nossa matriz teórica explica bem a relação distração de valor em geral foi um eco do lado de lá mas não há lancora na nossa particularidade concreta que ainda é a matriz agrária isso significa dizer que eles estão errados? não significa o principal capital que domina o imperialismo no século 20 é o capital financeiro monopolista e ele já domina os nossos territórios anexação colonial no entanto a feição própria do particular ainda não é ele é o capital agrária se quiserem nós não temos nem Brasília como capital ainda no caso do Brasil a capital Rio de Janeiro mas Roberta a questão do valor não é tanto dos produtos mas qual é a relação social dos produtos não é o que define a exploração não é necessariamente produtos agrários ou produtos computadores de alta tecnologia mas a relação social que se estabelece no momento da exploração é isso que não senhora não senhora isso é não é a obrigatoria veja veja sim mas a relação social é totalidade e particularidade a forma como eu extraio o valor define a funcionalidade social inclusive cultural de uma sociedade inteira uma sociedade operária vai ter vila operária uma sociedade agrária vai ter vila agrária a vila agrária vai ter moda de viola a sociedade industrial vai ter sociedade urbana industrial da cultura muda a forma ainda que o conteúdo seja o mesmo extração de valor mas eu não posso negar a particularidade de história e a particularidade de história latino-americana é na Colômbia no México na Venezuela e no Brasil o urbano ainda é eminentemente rural tá na comida tá na cultura tá na música e tá na extração de valor sim o que define a exploração é extração de valor então extração de valor é campo no caso latino-americano nós não temos matriz industrial nos anos 70 meu bem a relação a relação a relação de exploração no campo é capitalismo agrário capitalismo agrário não é operariado e daí e daí não mas e daí sim não tem não tem eu tenho monocultivo latifundista escravocrata eu ainda tenho trabalho escravo sim não convivem não o ministério público federal diz que é hegemônico no nordeste brasileiro é hegemônico no interior do sul do Brasil não é hegemônico em São Paulo não é hegemônico nas grandes capitais que vão transformar em polo tecnológico mas o Brasil dos anos 60 é rural é rural não existe não chegou a indústria pra você ter uma ideia só pra você ter uma ideia comigo assim só entender o tempo histórico que a gente está falando é hoje ou é antes Maria nós estamos estudando dependência não eu estou no Lênin o Lênin está escrevendo em 1917 tudo capitão agrave no início do século XX olha lá estou escrevendo isso e vinculei isso à tipologia da Voina Bambira a tipologia da Voina Bambira vai até 45 então eu estou estudando a dependência até esse período a primeira metade do século XX é isso só que até 70 é isso porque se eu estou estudando as tipologias são só 4 economias que estão se industrializando a América Latina tem 36 economias se só 4 estão nisso qual é o poder que eu tenho de falar de uma América Latina industrial não existe existem 4 economias industriais isso não é América Latina isso é capitalismo intermediário mas vamos ver depois Estados Dependentes Periféricos então veja podem se cutucar na cadeira o que vocês quiserem a forma de exploração no campo é a da mais-valia absoluta jornadas de trabalho de 14 a 16 horas isso é o que vai definir no Paraguai o crente dizer que é economia feudal por que o crente vai dizer que é economia feudal porque só escravo trabalhava 16 horas porque o capitalismo já avançou com a mais-valia relativa para 10 horas e a gente continua com 16 horas então a primeira característica a ser discutida é como se produz valor se produz valor com trabalho agrário e trabalho agrário é o que menos terá acesso aos direitos na América Latina trabalho agrário não entrou na matriz industrial latino-americana só entrou numa coisa chamada revolução mexicana a revolução mexicana que não é capitalista que é um freio ao capital monopolista financeiro nascente foi a única que conseguiu definir a terra com centralidade e colocou na centralidade da terra os egidos comunais como constituição fora isso nenhuma outra economia bom depois Cuba com a revolução né aí depois são as vitórias da revolução mas agora nesse período estudado até os anos 40 não tem outra matriz Celso Furtado tá estudando o campo Caio Prado tá estudando o campo beleza o Caio Prado e o Jacob Corender e o José de Souza Martins o José de Souza Martins vão dizer vamos pro lado mais moderno do campo no Brasil que tá na tipologia do tipo A é o café o café é eminentemente mais-valia absoluta café me dá tecnologia do café vamos lá vamos lá falar de tecnologia do café trabalho manual manual e nesse período trabalho manual em 70% das terras do tipo A renda da terra absoluta e no tipo 1 férteis e bem localizadas pra escoamento internacional então temos uma situação concreta o capital financeiro monopolista tá abrindo terras aqui e tá gostando do que tá encontrando continua extraindo acumulação primitiva a acumulação primitiva se associa com a acumulação de capital por que que ela é primitiva se já estamos no século XX porque a forma de extrair valor continua sendo a mesma do passado pouca tecnologia muita mão de obra e um tipo de exploração com muito trabalho necessário envolvido e pouco remunerado ou nada remunerado porque o escravo não foi substituído pelo assalariado foi substituído pelo livre o colono desculpa fazer um parênteses mas eu não é só falar mas eu vejo que a situação também absolutamente em relação agônica ou dependente totalmente diferenciar no âmbito da seguridade social do trabalhador rural e do urbano o trabalhador rural entrou ou na previdência nessa assim em 88 agora em 88 só e isso que você está dizendo é importante sabe por que Colômbia não Equador não Chile não Venezuela aliás no Chile o texto do Marine sobre a questão da contra-revolução no Chile que aliás é um texto que a gente deveria estudar tanto quanto a gente estuda o dialética que é um texto onde ele vai mostrar o perigo do neodesvolvimentismo e vai dizer olha a contra-revolução no Chile ele está estudando o governo aliente está dizendo olha as escolhas parece que ele está estudando o governo Lula é incrível aquilo que a gente estava conversando hoje as escolhas vale a pena dar uma olhada nesse texto porque o Chile nesse período que ele está estudando é um Chile já industrial por conta do extrativismo da mineração que é semi-elaborado que é diferencial do tipo 1 não é diferencial do tipo 2 extrativismo de mineração é ouro preto nosso gente tem tecnologia? tem mas qual é a tecnologia de ouro preto? vocês sabem bem botam um trenzinho para subir e o cara que fique de 4 no trenzinho extraindo ouro é uma uma renda diferencial altamente avançada até os vestígios da acumulação de capital na América Latina são muito próprios do período anterior por isso as confusões epistemológicas mesmo por isso não são torpes os nossos intelectuais latinos eles estão lendo a realidade concreta e ela se assemelha a muito atraso no entanto quem define o atraso não é o capitalismo agrário é o capitalismo financeiro monopolista que precisa da terra para acumular matéria-prima para fazer mais produção em escala para dominar mais terras no mundo e ainda que se tenha um avançado né se tem desenvolvimento as suas produtivas se tem uma extração de maior valia absoluta grande no caso aqui no Brasil no Porto de Cana por exemplo que é extremamente em cima da da do trabalho manual tem sim da cana mecanizado sim mas em grande escala manual praticamente só na região de Ribeiro Preto não é mais região agrária que a produção agrária é no Brasil que está conseguindo compensa com os Estados Unidos mas aí o setor de exportação de soja de algum setor mas o que produz o governo massa do valor não é mais o setor de produção de massa de massa do governo é absoluto eu não teria que confiar o Brasil está confiando no Rio não volta para cá agora eu ainda estou lá eu ainda estou na industrialização não sai dela é porque vocês não podem sabe qual é o problema da crítica à dependência vou abrir parênteses porque eu não consigo terminar o assicino mas assim o problema da crítica à dependência é não entender a estrutura da dependência discute a dependência se ela fosse um debate de conjuntura ela não é um debate de conjuntura é um debate de estrutura e a nossa estrutura nunca deixou de ser agrária no entanto quer discutir dependência discute questão agrária comigo me define na história da América Latina quando a renda da terra deixou de compor acumulação de capital discute isso comigo mesmo 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 vindo lá do Espírito Santo no pré-sal vamos no pré-sal altamente tecnológico é renda diferencial do tipo 2 o extrativismo renda diferencial do tipo 2 no entanto toda a lógica do entorno para o escoamento para o para o norte que é o sul do que eu estou explicando porque eu inverti o mapa é ainda de trabalho manual sabe como que se faz para chamar os trabalhadores do porto pregão todos os dias de manhã vai para uma cidade portuária como a gente estava lá né nós somos do Espírito Santo que é um dos primeiros do país em exportação de café sabe como funciona o pregão o pregão é as 4 e meia da manhã os trabalhadores individuais vão para lá parte expressiva deles trabalhadores desempregados vão para lá e ficam esperando a chamada para retirada ou abastecimento do navio sabe quantas horas eles trabalham como carga bom tem tecnologia veja Paulo tem tecnologia de ponta as empilhadeiras são altamente tecnológicas mas todo o trabalho das sacas é manual então o fato de eu ver toda aquela mais-valia relativa colocada nos tratores e na mecânica oculta a quantidade de mais-valia absoluta que ainda está presente ali como se ela tivesse desaparecido da história todos os portos hoje o mais fácil é encher sabe como é é encher é isso que eles fazem tem eu contei aqui em sala de aula nós estávamos discutindo isso com um amigo que eu tenho que ele emagreceu 12 quilos o que houve? ele voltou que ele estava fora desse dia conseguiu um credenciamento e está no trabalho intermitente do pregão é interessantíssimo o processo ele tem vários estudiosos no Brasil que mostram que esse trabalhador é muito similar ao trabalhador sazonal da cana só que ele é o da cidade entende? e aí como ele está na cidade ele não é o trabalhador da mais-valia absoluta ele é o trabalhador da mais-valia relativa o que é um salvo engano salvo equívoco então vejam essa é a primeira discussão que a gente precisa fazer com o fôlego se a estrutura do imperialismo a estrutura do imperialismo é o capital financeiro monopolista a estrutura da dependência é o capital agrário na sua associação com o capital financeiro monopolista claro mas ainda que o capital agrário tem força oligárquica não da oligarquia financeira de lá mas dos donatários anteriores de cá então você tem um movimento dialético Aldo movimento dialético qual é esse movimento dialético? os mais desenvolvidos já dominam o cá anexação colonial do imperialismo mas os mais desenvolvidos de cá não são operativos como os de cá eles tem uma outra função na composição orgânica do capital essa outra função é a galinha dos ovos de ouro para o capital financeiro monopolista ficar ainda mais robusto isso significa dizer Zulek que eu consigo compreender a particularidade do novo processo colonial na totalidade do imperialismo a segunda característica estou comprando a briga estou comprando a briga para dizer o seguinte se quiser falar de acumulação de capital e dependência mais do que transferência de valor a gente tem que falar a combinação da transferência de valor ancorada na renda da terra nós não falamos isso a gente fala da combinação da transferência de valor ancorada no capitalismo industrial os nossos mais ricos latino-americanos são todos capitalistas que não arredam terra são donos nas grandes famílias de todo o país é só estudar pega o Caio Prado que você gosta tá lá o Caio Prado vai definir mas não é pega o Caio Prado ele vai definir que os donos do café são cinco famílias os donos da cana são oito famílias então vamos lá vou responder eu sei o que define a exploração é exploração proprietários e não proprietários ponto o que define então extração de valor a mais valia absoluta tem um caráter particular na nossa história ela vai ser permanente contínua e não vai cair ao longo do tempo como o que vai acontecer na Europa ela vai ser permanente contínua mas ela cai porque a relativa se destaca aqui a relativa quando se destaca é pontual mas logo cai porque aqui sobe é absoluta isso é o todo e é a parte tem exploração nos dois óbvio tem porque mais valia é exploração mas a forma da exploração está combinada isso significa dizer o seguinte nossos trabalhadores não precisam de escola porque vão ser explorados em 16 horas de trabalho manual nossos trabalhadores não vão ter estado que garanta direitos porque só vai ter direito quando a matriz industrial se fizer tem muitas diferentes diferenças matrizes do capitalismo dependente que vão se estabelecer na raiz da nossa formação contemporânea nós temos avós presentes vivos e que não conseguem acessar previdência ou que se conseguem conseguem depois de lutar na justiça porque eles não conseguem provar que trabalharam 30 anos e o estado pede um papel que garanta que eles trabalharam 30 anos o trabalhador das economias centrais não vai ter esse problema bom, eu estou falando de economia central do imperialismo Portugal não é muito menos Espanha e Estados Unidos dos anos 30 não tem problema após crise de 29 de garantia de direitos todo o contrário New Deal New Deal anos 30 não estou falando de hoje presta atenção na história estou falando da estrutura hoje a gente vai estudar quando a gente chegar no Harvard segura a ansiedade porque a úlcera já deu com o Nildo comigo ela só vai escorar estou dizendo o seguinte nós estamos estudando anos 40 para trás calma até os anos 60 é, não cheguei na dependência mas eu estou estudando segunda guerra mundial ainda relaxa aí não avança daí ainda senão eu não consigo explicar a estrutura eu explico a conjuntura eu estou na estrutura as bases do nosso capitalismo sui generis e não o avanço do capitalismo sui generis que a ilha já não é sui generis ele avançou falando da base segunda característica da base a segunda é o que o Cuervo ensinou para nós o tempo todo os nossos estados nacionais são estados nacionais como a América Latina coloniais e semicoloniais alguns podem até ser independentes diz o Leire mas essa independência é formal porque eles precisam de grana e da política imperialista para se industrializar portanto a segunda característica é que quando o Cuervo diz que a gente vira estado só no século final do século XIX início do século XX quando a gente vira a gente já é estado colonial do imperialismo ou seja a gente não é estado próprio não existe a menor condição de ser estado próprio porque esse estado já nasce com duas estruturas condicionantes né Bambirra depende da compra de maquinário de lá e depende da grana de lá máquinas e grana de lá gera uma estrutura de dependência impossível de ser destruída fora da revolução já que nós estamos falando de 60 para baixo ou de 40 para baixo então volto a destacar com vocês o fato de vocês colocarem colônias e semicolônias para o Lênin ele pouco ele diz a forma pouco importa se ela é mais ou menos direta a colônia o que importa é discutir e questionar a ideia de soberania não há para as economias periféricas a menor possibilidade de serem soberanas essa ideia republicana é perigosíssima diz o Lênin porque vai gerar desvios como as teorias do Kautsky que acredita de fato que o imperialismo está crescendo tanto que pode virar ultra imperialismo portanto fim da concorrência intercapitalista e unidade dos grandes resolução dos conflitos mundiais via pacto internacional para a paz isso é um desvio político seríssimo de acreditar que a globalização é igual a conexão globalização antes o Lênin não diz globalização internacionalização é igual a dominação e dominação é anti soberana anti liberdade anti democrática engraçado que isso vale para a Europa e isso vale para a América o Lênin está dizendo isso vale para Portugal e Espanha essas economias não tem mais nenhuma relação de domínio no mundo pelo contrário perderam suas ameaçações Inglaterra não perdeu todas ainda ela mantém algumas colônias na América Central inclusive é a região que vai tardar a fazer independência elas são uma confederação está lá no Coelho Panamá é o Salvador Nicaragua e Costa Rica são até final do século XIX uma confederação de estados portanto não tem nem o grito da independência feia Panamá vai ser 1902 Portugal não tem muitas colônias na África mas não que a abasteça como hegemonia Inglaterra também tem um monte de colônia na África depois os Estados Unidos vão ter um outro tipo de relação com essas colônias na lógica comercial mas a colônia portuguesa na África e a colônia estadunidense na África tem a mesma função não é mais a da acumulação primitiva para dentro pode ser para fora a acumulação de capital porque o imperialismo não volta atrás ele não vai voltar a estágio anterior então me parece que aqui é o principal debate que se faz sobre onde nasce a categoria dependência no Lênin a categoria dependência nasce aí e no Marini também quando Estados formalmente independentes são realmente independentes e o Lênin diz assim sabe aquela frase que está no Dialética para quem conhece Dialética do Marini que é a frase que abre o livro do Cueva não é porque eram débeis que foram explorados é porque se fizeram débeis que a exploração as fez ainda mais débeis que é o início do livro do Cueva que é uma citação do Dialética do Marini e o Lênin lá na parte da CP8 última folha do capítulo 5 ele vai falar um pouco sobre o desenvolvimento econômico das economias do inferno quem pode ler começa assim o parágrafo é um parágrafo longo começa lá em alguns escritores antes aí ele está lá na metade os capitalistas não partilham o mundo acharam? no meio dessa página da última página os capitalistas você pode ler como? os capitalistas não partilham o mundo levados por uma particular perversidade mas que o seu grau de consideração a que se chegou nos obriga a seguir esse caminho para o terreno e repartem o segundo capital segundo a força qualquer processo de partilha é impossível no sistema de tudo se divertiu no capitalismo a força varia por sua vez de apoio com o desenvolvimento econômico e político para compreender o que está acontecendo é necessário saber quais problemas são solucionados pelas mudanças da força mas saber se essas mudanças são puramente econômicas ou extraeconômicas por exemplo militares é algo secundário e não pode modificar em nada a concepção fundamental sobre a época atual capitalista substituir o conteúdo da luta e das transações entre os grupos capitalistas pela forma dessa luta dessas transações hoje o pacífico amanhã no pacífico depois de amanhã outro dia no pacífico significa se rebaixar o papel de sua lista a época do capitalismo contemporâneo nos mostra que estão se estabelecendo determinadas relações entre os grupos capitalistas com base na partilha com o mundo e que ao mesmo tempo em inigração com isso estão se estabelecendo determinadas as relações entre os grupos políticos políticos entre os estados baseados na partida territorial do mundo na luta pelas colônias na luta pelo território e agora depois do no próximo do capítulo 6 depois do primeiro quadro tem o primeiro quadro quatro páginas pula aí quatro páginas quadro sobre possessões coloniais o quadro sobre as possessões coloniais achou aí vamos para baixo sobre as condições estritamente econômicas vai lá quem quiser só achar aqui na página 114 então vamos lá vai leia as condições estritamente econômicas as condições econômicas não são as únicas a influenciar o desenvolvimento das possessões coloniais também jogam o seu papel jogam o seu papel com as geográficas e outras o mais vigoroso que tenha sido durante as últimas décadas com nivelamento do governo e das condições econômicas divididas nos diferentes países sob a pressão da grande indústria no comércio a diferença continua a ser no entanto considerada e entre os seis países aí ó agora ele vai falar o que a gente está conversando agora vai e entre os seis países mencionados encontramos por um lado países capitalistas jovens que progrediram com uma natureza extraordinária a América do Norte a Alemanha e o Japão e por outro há países capitalistas velhos que durante os últimos anos progrediram muito mais negamente do que os maiores a França e a França em terceiro lugar que o país mais atrasado economicamente a França o qual o imperialismo capitalista moderno se encontra envolvido por assim dizer uma rede particularmente densa de relações pré-catalistas agora vai vai agora que começa vamos ver essa parte pelo lado ao lado das posições coloniais ou grandes potências colocamos as colônias menos importantes dos estados pequenos destaque isso aí tá que são por assim dizer o objetivo imediato de uma nova partida possível e provável das colônias a maioria desses estados pequenos onde está toda a América Latina estados pequenos somos nós vai a maioria desses estados pequenos somente conserva as suas colônias pelo fato de existir interesses propostos e predições etc entre as grandes potências que dificultam o acordo para partilha do sábio quanto aos estados semicoloniais nos dão um exemplo das formas de transição que encontramos em todas as esferas da natureza e da sociedade o capital financeiro é uma força tão considerável pode-se dizer tão decisiva em todas as relações econômicas internacionais que é capaz de subordinar e de fato subordina até mesmo os estados que gozam da independência política mais completa como veremos assim naturalmente a subordinação mais educativa e cômoda para o capital financeiro é aquela que traz consigo a perda da independência política dos países e dos povos subjetivos neste sentido os países semicoloniais são típicos exemplos de casos intermediários aí entra quem? quem é o caso intermediário latino-americano? economias do tipo A da Vânia tipo A é vai compreende-se pois que a luta por esses países semindependentes tenha se tornado intensa sobretudo na época do capital financeiro quando o resto do mundo se encontrava já no partido aí a última política colonial a política colonial e o imperialismo existiam já antes do estágio mais recente do capitalismo e até antes do imperialismo Roma baseada na escritura manteve uma política colonial e exerceu o imperialismo mas as condições gerais sobre o imperialismo que esquece ou relega para segundo plano as diferenças radicais em transformações econômicas sociais degeneram-se inevitavelmente em trivialidades outras ou injatâncias ou injatâncias na escorna de comparar a grande Roma com a grande britânia aqui ó agora ele vai falar sobre isso essa questão da anexação colonial via terra ó mesmo a política colonial capitalista das fases anteriores do capitalismo é essencialmente diferente da política colonial do capital financeiro a principal característica do capitalismo moderno consiste na dominação exercida pelas associações monopolistas dos grandes patrões esses monopólios adquirem a máxima solidez quando reúnem nas suas mãos todas as fontes de matérias-primas e já vimos como que ardor as associações internacionais de capitalistas se esforçam para retirar do adversário toda a possibilidade de concorrência para adquirir por exemplo as terras que contêm minérios de ferro e campo de petróleo a posse das colônias por si só traz os monopólios imagine o monopólio da terra os monopólios garantia completa de êxito contra todas as contingências da luta com o adversário mesmo quando este procura defender-se mediante uma lei que implante o monopólio do Estado quanto mais desenvolvido está o capitalismo quanto mais sensível se torna a falta de matéria-prima quanto mais dura é a concorrência e a procura de fontes de matéria-prima em todo o mundo tanto mais encarniçada é a luta pela aquisição de colônias ou seja mais difícil a soberania dos Estados Nacionais então a segunda característica da estrutura do capitalismo sui generis é o Estado periférico ou o Estado capitalista dependente isso é imprescindível para a gente entender o impacto na política social aqui a política social na América Latina ela vai estar impactada por esses dois elementos pela questão agrária fundida com o capital monopolista financeiro e pelo Estado periférico que não consegue sequer regras republicanas para garantir uma soberania mínima tamanho o seu endividamento e a sua capacidade de compra da ideologia desenvolvimentista do lado de lá para o lado de cá então esse é o segundo ponto e o terceiro e não menos importante que aí está o outro debate de sangue é a debilidade do Estado Nacional a debilidade do Estado Nacional periférico que sequer vai garantir políticas mínimas políticas sociais mínimas de garantia de direito republicano a ideia de república aqui para usar o Schwartz é inconclusa é inconclusa ele nunca se dá como se deu lá e não pode se dar cá como se deu lá porque o cá tem que ser diferente para alimentar lá e cá e a terceira e não menos importante a extração de valor o tipo de trabalho que vai alimentar essa transição da economia colonial para a economia dependente até anos 45 50 se quiserem estendam até 60 para pegar o marinho o que caracteriza o tipo de trabalho na América Latina não é o trabalho assalariado é o trabalho livre alforriado do índio do negro e do colono das grandes levas migratórias do final do século 19 e do início pós primeira guerra e pós segunda guerra no século 20 as grandes levas migratórias definem que o livre vem antes do direito salarial livre isso muda tudo isso significa dizer que na composição orgânica do capital o trabalho necessário sequer sequer banca direitos porque não tem direito constituído e não tem estado que garanta direito como é que você vai discutir trabalho assalariado se o salário nem existe ainda para a maioria se a lei salarial Vargas é dos anos 40 e essa lei só cumpre só cobre 15, 20% dos trabalhadores então eu não posso falar de trabalho assalariado como direito ela cobre a minoria dos trabalhadores assalariados essa é uma característica sui gêneris primeiro o trabalho que definiu a forma do capitalismo dependente não tem como âncora a propriedade privada por um lado e o trabalho assalariado por outro não tem a propriedade privada da terra lei de terras e o trabalho livre diz o José de Sousa Matins quando a terra é cativa o trabalho é livre e quando o trabalho é cativo a terra entre aspas é dos donatários na nossa leitura é mas a nossa leitura não é única pelo contrário é a que está tentando ganhar fôlego até agora o debate é outro a gente nosso grupo que está discutindo questão social e agrária está tentando mostrar há muito tempo ainda é campo minoritário mas está crescendo que a raiz da explicação da dependência não pode ser o capital industrial no caso latino-americano é o capital industrial subjugado ao capital agrário nesse período histórico específico eu tenho que esquecer agora mas a escravidão que invita no Brasil é onde que é esse livro? é o livro que eu vou dizer da libertação é o seu livro? é o BOF? não é brasileiro é brasileiro então é o Leonardo BOF? não é BOF? não 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 é o padre da libertação eu acho que ele deve estar lá no centro que eu chamo a menina agora sei o que tá, mas vamos lá você fala da escravidão por dívida é uma dessa característica sim é anterior né ela é anterior porque a escravidão por dívida já é como o próprio sistema colonial enraizou os serviços da dívida numa economia que não acumulava capital né em conta do escoamento direto das riquezas então vamos definir essa característica específica daqui o trabalhador livre daqui vai ser a base condicionante estrutural do que depois vai se assentar como trabalho assalariado no entanto em termos de massa de valor olha só o debate a taxa de valor já é a composição orgânica de capital então você tem processos produtivos de mais-valia relativa já e processos produtivos de mais-valia absoluta no entanto a massa de valor é majoritariamente constituída por trabalhadores sem direito salarial então como é que eu defino o trabalho necessário e a relação entre o trabalho necessário e o trabalho excedente se eu sequer garanto uma cesta básica de bens vitais para o trabalhador como nas economias centrais a definição da taxa de exploração se dava pelo conceito de necessidade básica de cada época e por quanto eu conseguia garantir esse mínimo para ter um mercado interno pulsante e para ter mecanismos que compensassem aí para eu não necessariamente aumentar salário mas aumentar consumo barateando determinados produtos que vem do norte que é o sul a primeira característica é essa a composição orgânica do capital está transitando para as rendas diferenciais tipo 1 e tipo 2 no campo e está transitando para mais-valia relativa na indústria é real isso no entanto a massa constitutiva do valor ainda é eminentemente massa de trabalhadores rurais cujo salário não é sequer mínimo não existe o mínimo quando Cris os indígenas brasileiros tiveram direito a salário mínimo garantido por lei pode me dizer? não ter venda ué, mas como não? se tem um trabalho necessário eu tenho um direito garantido ah, mas isso é conversa e os quilombolas? quando na lei brasileira os quilombolas tiraram o direito? e os colonatos? os trabalhadores rurais colonos que vieram da Europa endividados com esperança de desbravar os países para mandar para lá para trazer suas famílias o que eu estou reforçando a partir das coisas que o nosso grupo estuda na questão agrária e na questão social é que aqui a particularidade histórica é que se precisa questionar a relação entre trabalho necessário e trabalho excedente o necessário sequer foi pautado quando o assalariamento veio o assalariamento se deu para 10% da população mas a composição orgânica do capital não é feita para 10% da população ela é uma média social cuja composição não se dá nem internamente se dá externamente é a totalidade que interessa portanto o salário pode ser mais alto no lugar porque na média tem em outros lugares que ele é muito mais baixo ele só pode ser um pouco mais alto na taxa de exploração em alguns lugares porque em muitos outros ele é muito baixo porque a média é isso eu tenho uma linha hipotética em que eu vou negociar formas combinadas de extração de valor ou de sobretrabalho então a terceira característica é essa o que definiu o trabalho assalariado na América Latina foi o não direito do trabalhador rural ou da trabalhadora rural é a próxima letra de escolher a América Latina claro o momento é que o atraso ali das trabalhistas com essas formas exclusivas ou nada também contribuiu para rebaixar o mercado não só do ponto de vista do que você não tem e rebaixar o valor que está com o mercado de bônus claro abaixo do valor por isso rebaixou abaixo do valor então vejam reforçando para vocês essa particularidade é tão severa que quando o salário mínimo vai ocorrer na América Latina inteira mesmo nas economias mais desenvolvidas como o Chile industrialmente falando estou falando da economia mais desenvolvida na lógica neoliberal quando isso ocorrer nessas economias o salário ele não consegue cobrir se nós fizermos uma análise comparativa de quais são os bens básicos necessários nem 50% do que os trabalhadores das economias centrais não estou lendo Lênin economia central Portugal Espanha Inglaterra essas já deixaram de ser central há muito tempo e eu já estou definindo elas como colônia estou definindo como economia central seis e desiguais entre si Estados Unidos Japão Alemanha Rússia Inglaterra e França e desiguais entre si fora essas aí nada mais tem poder de definir regra no mercado mundial nada mais do período que eu estou analisando claro que isso vai mudar no debate a gente tem que fazer o debate com o Rave depois do contemporâneo nós vamos fazer isso bem mas em linhas gerais a função que cumpre a América Latina sequer cumpre o que se define no capitalismo em geral como necessidade necessidade nas economias centrais exige uma taxa de exploração que permite consumo nas economias periféricas a taxa de exploração sequer permite o consumo o que eu chamo de consumo necessidades vitais comer beber dormir casa alimentar transportar cultura educação tudo o que se define no capitalismo como necessidade no caso da América Latina além de não suprir as condições mínimas de consumo que é quase trabalhadora a própria lógica da produção aqui como era direcionada para a também não foi objeto inclusive a produção para o consumo claro perfeito é isso mesmo isso que o Nildo trabalhou bem com vocês aí todo o debate da estrutura da dependência vai estar ancorado aí qual é a diferença do que a gente está fazendo a gente está indo um pouco antes na raiz estrutural a gente está dizendo a raiz estrutural do que ele está explicando está na questão agrária e é a questão agrária que vai emanar a raiz estrutural da particularidade da política social na América Latina se quiserem o sem terra sem direitos qual é a história contemporânea do sem terra sem direitos não está na terra lá no campo está aqui na cidade não estou discutindo o campo estou discutindo a ideia de rural urbano mentirosa porque o sem direito sempre foram a maioria na América Latina Colômbia Colômbia você tem três ou quatro cidades que são semi-industriais comerciais de serviço o resto é tudo rural Colômbia México por favor Haiti Cuba Argentina que foi absurdamente integrada na lógica da ferroviso dos bancos virou commodities então esse mapa me mostra que o imperialismo em geral define-se pela dependência em particular e que a estrutura geral de acumulação de capital lá condiciona a estrutura particular de acumulação de capital de lá e de cá porque a gente escoa pra lá e recolhe pra cá e só tem uma forma de escoar e de recolher extração de mais valor portanto a exploração em geral não pode ser igual nesse território ela tem uma característica particular se o necessário não é sequer garantido ela não é exploração ela é super exploração o nascimento do capitalismo dependente faz com que o trabalhador e a trabalhadora da América Latina não tenha sequer direito a ganhar para consumir a despeito de estar positivado em lei esse direito social garantia os direitos sociais garantia social do artigo 5 da constituição do capítulo do Brasil isso não isso agora a despeito desse processo mas pegando um processo constitucional mais antigo desse período Bolívia revolução de 54 52 Jacobi Arbenz pegando os processos históricos da América Latina anteriores à revolução cubana a despeito disso principalmente nessa região da América Central com a United Truth lá que era a exploração do rural basicamente rural a despeito de ter positivado essa contradição legal jurídico não concordo com os direitos é que eu entrei num debate e acabei de fugir mas não é isso mas não é isso que eu estou dizendo mas eu entendo que esse processo do capitalismo independente não está ancorado porque existe uma contradição entre o posto legal como dado pelo capital como as necessidades sociais historicamente democráticas nesse processo uma parte da força de trabalho tem que estar pactuada na relação salarial formal na cobertura de direitos isso também faz parte da dinâmica do capital independente a grande heterogeneidade que se instala na instituição sócio-técnica do trabalho a despeito de manter a grande massa super explorada há setores e segmentos que se distanciam e que conquistam direitos que estão na luta de paz e esses direitos são positivados contraditoriamente eles não estão desarticulados do não direito só que voltando é isso mesmo mas um ponto que eu queria destacar para a gente amarrar para o debate das moléculas do amanhã e do novo imperialismo que aí vai vir à toa nessa discussão que você traz bem e que não está dada entre nós se a super exploração continua particular ou não três coisas a primeira coisa é que se é real esse debate então nós temos um problema teórico que vai culminar em dificuldades políticas o primeiro problema teórico que vai culminar em dificuldades políticas é quem é o sujeito da revolução na América Latina todas as revoluções desse período desde a mexicana até as de 50 são revoluções que vêm do campo amém todas são revoluções que vêm do campo seja colono seja índio seja negro todas as revoluções portanto o sujeito da revolução é o camponês o operariado já entra fazendo conciliação de paz isso é muito importante vai deixa eu continuar com o meu raciocínio isso é um problema porque me perdi me perdi me perdi índios negros índios índias negros negras colonos colonas vamos acertar a epistemologia porque não foram só homens que fizeram a revolução a gente tem que se corrigir mesmo está errado essa epistemologia a gente colocou o mapa de cabeça para baixo então a gente tem que reconfigurar é difícil demais difícil demais porque o artigo masculino é a humanidade então é difícil quando o artigo masculino não é a humanidade sendo mulheres falando em artigo masculino vai ser a humanidade quando você se sentir representado pela A nós mulheres quando você falar assim eu vou acreditar que de fato não tem problema falar nós homens ou nós mulheres para mim você ia falar nós mulheres então volta então o primeiro problema na política derivado da situação teórica é que a gente vai deixar de falar a partir dos anos 60 na matriz urbana e industrial do campo o campo morreu no entanto paradoxalmente o campo morre nas nossas referências ainda que ele siga sendo estereotipado como atrasado na mídia sítio do pica-pau amarelo e os atrasados o Chico Bento e o atraso o Jeca Tatu porque o Pato Donald já ganhou a dominação hegemônica da moedinha ainda que a representação do rural estereotipada siga viva o rural é algo do passado isso é um problema real porque a gente não vai discutir a continuidade ou o fluxo contínuo das migrações o fluxo contínuo das migrações do campo para a cidade mexe na produção de valor porque quanto maior o exército industrial de reserva e os excluídos do exército industrial de reserva menores os salários portanto na nossa trajetória histórica recente do século XX as migrações nunca pararam tanto dos países continentes mais afetados pelas guerras ou pelos conflitos rumo ao norte que é o sul do processo e quanto mais migram mais o território fica livre para eles explorarem é uma contradição tanto isso quanto do outro lado a concentração nas cidades nos grandes polos urbano-industriais gera uma maior agressividade dos estados periféricos sob controle do capital monopólico financeiro de tirar os mínimos direitos que a minoria tinha acesso então olha que contradição eles só conseguem fazer isso porque os condenados da terra para usar o François Fanon sempre fomos muitos os condenados da terra sempre fomos muitos os sem direitos para usar o galeano os ninguens os ninguens esses ninguens compõem massa de valor e taxa de valor portanto de sobre trabalho e é porque eles são ninguens que o nosso salário mínimo sequer banca necessidades concretas no nascimento do capitalismo sujeito com uma terceira característica que eu queria deixar clara aqui terceira e a mais doída trabalho no campo nunca é indivíduo é família portanto temos um outro problema na composição orgânica do capital como eu contabilizo como eu contabilizo a extração de mais-valia no campo se a produtividade média do trabalho não é do homem do homem da mulher e dos cinco filhos e aí quer problematizar vai a fundo no negócio como eu computo salário sendo sendo trabalho familiar produtividade média de cinco ou produtividade média de um produtividade média de botar semente não é igual a produtividade média de colher o café colheita do café eu preciso de trabalhadores sazonais eu preciso de muita mão só os que estão aqui não dão e como eu os pago muito abaixo da média salarial por sacas empacadas dia isso pra dizer que é muito difícil definir a massa e a taxa de valor na economia periférica porque de fato a produtividade média trazida pelo sistema industrial urbano dos anos 30 e 50 aumentou via mais valia relativa mas a sua tessitura estrutural continua sendo mais valia absoluta que na hora de eu colocar na soma eu tenho dificuldades quantitativas do qualitativo e isso nas fronteiras é ainda pior porque aí eu teria que trabalhar a terceira categoria que a gente não vai fazer hoje a gente vai fazer amanhã com rádio mas a terceira categoria que o Lênin está chamando de economias intermediárias que pra nós define o subimperialismo né essa categoria é dificílima eu sei que a gente está ainda nesse debate lá hoje assim colocando não que é um fenômeno novo né mas o indivindamento da classe trabalhadora é uma dessas manifestações né dessa falta de ter acesso a necessidades básicas há um escudo esse endividamento né já que a professora falou desse um e desse tudo né no rural né que o trabalho de um é diferente do trabalho do todo né da família o todo pensando na família e a necessidade de um também é diferente da necessidade de tudo né se paga né no rural pela necessidade de um como a professora falou e a saca ali é necessidade de um há um um estudo sobre isso assim é o maior né o que eu estou dizendo então o Guilherme Delgado ele tenta fazer como economista vários estudos interessantes sobre essas discrepâncias entre não o modo de vida urbano e rural mas a tendência a urbanização do consumo no campo fica claro o que eu quero dizer a tendência é uma sociedade de consumo se expandir para as famílias rurais o que torna a vida no campo muito mais cara tudo bem porque o elixir do consumo não é mais a economia de subsistência porque esse é um outro debate difícil também vamos problematizar entre nós ainda que o trabalho necessário seja difícil de calcular porque eu não garantia as necessidades vitais básicas para capacitar a constituição de um mercado interno ainda que seja isso eu consegui via sistema de colonatos produzir uma economia de subsistência que morreu mas que dos anos 30 no período do auge do café aos anos 60 garantia que pelo menos viver da terra era possível então eu tinha uma produção de excedente eu tinha um sistema de mescla de cultivos então eu tinha uma economia diversificada como economia de subsistência eu não estou falando de um campo pobre eu estou falando de uma renda diferencial do tipo 1 a fertilidade da terra é alta então ainda que e essa é uma contradição no século 21 o trabalhador no campo se ele tem terra para sobreviver ele tem o mínimo de garantia da sua sobrevivência para além da exploração se ele não tem terra o trabalhador se tem terra ele banca horta ele banca galinha solta e banca codorna tudo bem e codorna mata fome diferente do trabalhador sem terra na cidade diferente que esse passa fome então as migrações geraram um problema geraram uma sociedade que passa fome cuja média salarial vai estar muito abaixo da sua reprodução social básica e tem um grupo no campo com dívidas cada vez maiores porque o consumo chegou lá então eu tenho uma exclusão da lógica de inserção no mundo do trabalho do trabalhador rural eu tenho uma operatização do trabalhador rural na mentalidade e na lógica de invasão do consumo no campo e eu tenho ao mesmo tempo uma expansão da fronteira agrícola o que é isso? uma diminuição de hectares de terra para cada família dá porque os filhos vão casando e as famílias vão se expandindo e a terra vai diminuindo né então veja que é muito complexo falar do campo esse maldito agro é pop ele é pop uma bosta ele é pop mente excludente e ele exclui no campo e exclui na cidade ele ao excluir lá e excluir cá ele cria uma nova composição orgânica do capital uma nova forma de extração de valor com salários ainda mais baixos com menos direitos então qual é o resumo da ópera do nosso encontro de hoje o imperialismo diz o Lenin ele é um duplo movimento imperialismo ele é um movimento de constituir um novo conteúdo de extração de riqueza que é o capital financeiro monopolista mas ele é ao mesmo tempo a chave de resposta para a revolução porque sozinho ele detona explicita suas próprias contradições quanto mais o imperialismo se expande mais miseráveis ficam os territórios a revolução tem que ter isso como base estrutural por isso há que se matar na raiz o reformismo o reformismo só piora a situação porque cria maquiagem numa estrutura que está sangrando mas a estrutura continua sangrando a maquiagem só forra um pouco mas o sangue é mais forte que a maquiagem então esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é que o imperialismo dá onde exala suas próprias contradições e a possibilidade de revolução ele tem como a sua contraface indissociável a estrutura de dependência e a dependência ela não é outra coisa fora do imperialismo ela dentro do imperialismo demarca uma particularidade histórica ainda mais sanguinária da onde todos nós que estamos aqui todos nós inclusive os que vêm da Europa não vamos conseguir sobreviver da venda da força de trabalho só vamos sobreviver da venda da força de trabalho se formos capazes de nos integrarmos no que o momento diga que é o melhor ou 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 se entrarmos no setor informal de toda a natureza nas ilegalidades formais de toda a natureza os bicos que podem ou não dar dinheiro então em linhas gerais pessoal então amanhã amanhã o que nós vamos fazer novo imperialismo oito e vinte oito e meia oito e meia o novo imperialismo amanhã Harvey e debate de conjuntura venham afiados você pode comprar o vento você não pode comprar o sol você não pode comprar a natureza